Então, Gerson, um pouquinho para aparecer aí. Aparecer aí, então já faz um... Então tá, vamos trabalhar. Pessoal, boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao ciclo de debates virtuais Estudo Geno Sul. Trata-se de um evento que é uma realização do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná e também do NETA Pepegante, Universidade Federal de Pelotas. Hoje nós temos a nossa décima atividade, uma mesa redonda, intitulada Plantas, Paisagens e Conservação da Vida. E teremos como painelista a Ariane Saldanha de Oliveira e os debatedores, né? Márcio Cocó e Joel Anastácio estão por chegar. Enfim, há questões aí de ordem climática que estão, de certo modo, criando alguma dificuldade. Mas a expectativa é que eles cheguem, não chegando a gente da continuidade, vamos dizer assim. Certamente teremos inúmeras questões aí para trazer para a Ariane. Ariane, eu vou pedir para que tu, de uma forma breve, se apresente, enfim, e a seguir, então, parta para a sua fala de hoje à tarde. Lembrando que a gente pode pensar num tempo aí mais flexível, né? 40 minutos, 45 minutos, para uma boa reflexão aí acerca das plantas, paisagens e conservação da vida. Teremos, né, em meu nome, no nome do Ricardo, Ricardo, agradecer enormemente a tua presença aqui conosco. Com certeza teremos muito a aprender contigo hoje. Tá bom, Ariane? Sucesso aí. Boa fala. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço muito pelo convite, é uma honra estar aqui entre vocês, né, minhas referências bibliográficas, com quem eu aprendo tanto, né, com quem eu sempre leio e, enfim, estou escutando, né, nos outros ciclos de debates. Então, eu sou a Ariane, eu sou professora de biologia no Instituto Federal do Paraná, no Campus Colombo, e, atualmente, eu tenho desenvolvido, né, meu doutorado no Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica da Universidade Federal de Santa Catarina, no Programa de Pós-Graduação de Fungos, Algas e Plantas. E é interessante que muito da minha presença aqui hoje eu devo ao professor Ricardo Cid, porque eu conheci o Márcio e o Joel através do Patrick, que é aluno do professor Ricardo. E o Patrick eu conheci no curso de Caigang, que o professor Florencio, né, lecionava no Museu Paranaense. E, enfim, eu vou fazer uma fala, então, hoje, centrada principalmente nas questões biológicas. Eu acho que o Joel e o Márcio, eles têm muito mais competência que eu para falar do hoje, né, do presente, como os Caigang estão atuando na conservação, na promoção da diversidade biológica. Mas aí eu quero centrar um pouco da minha fala nas questões biológicas mesmo, né, que são mais simples para eu falar. Eu posso projetar aqui minha tela? Ricardo, tá tudo certo? Certo. A Ariane tá projetando a tela, tá tudo tranquilo. As pessoas estão chegando. Modo apresentação, Ariane, isso. Certo. Não vejo mais vocês, tá? É assim mesmo, né? É assim mesmo. Qualquer coisa a gente fala e aí tu reage, tá bom? Tá ótimo. Então, como eu falei para vocês, né, eu agradeço muito. E, devido à minha formação em biologia, eu vou falar um pouco da parte biológica, dessas relações entre os Caigang, principalmente, e os seres vivos, né, os demais seres vivos, né, não humanos. Então, contextualizando um pouco, eu acho que nós, da biologia, a gente acaba se esquecendo muitas vezes de falar sobre as nossas bases teóricas, por assim dizer. E quando a gente é perguntado a respeito disso, a gente sempre vai falar, né, que o que centra o nosso trabalho é a teoria da evolução, né, por seleção natural do Darwin. E o Darwin publicou essa teoria, né, em 1859, lá no Origem das Espécies, só que ele deixou alguns furos, né, que ele não sabia explicar nessa teoria dele. E os dois principais problemas eram sobre como ele não conseguia explicar, né, como que as variações entre os seres vivos surgiam e como que elas eram transmitidas aos descendentes desses seres vivos. E essas lacunas nessa teoria do Darwin, né, elas vão ser preenchidas no começo ali, a partir de 1920, né, do século XX. Porque são redescobertas as teorias, né, os experimentos do monge, do Gregor Mendel, lá, que ele fazia com Gervias. E novas abordagens matemáticas e estatísticas surgem. E a gente vai chamar, né, esse campo teórico de teoria moderna da evolução. Só que essa teoria moderna da evolução, ela vai ter problemas também, né, que vão aparecendo com a avançada da ciência. A questão de uma crítica de percepção. Ah, então vamos agora controlar o ministério público. E esses problemas principais dessa teoria diziam respeito, né, a colocar o ambiente enquanto um mero seletor de fenótipos, né, de seres vivos com fenótipos que conseguiam deixar mais descendentes. E também colocava um papel muito grande, importante na genética. Não que a genética não tenha, né, mas a genética, ela passa a ser muito determinista. E com os avanços na embriologia, na ecologia, a gente vê que isso é problemático. Eu não vou me ater muito a falar disso, por enquanto, mas é muito interessante esse campo de ciência, né, porque hoje a gente vê que o quanto que os nossos genes, né, podem ser ligados ou desligados por questões ambientais. E isso acaba... E outra coisa é que os cientistas viram, né, os geneticistas, viram o quanto os nossos genes humanos, né, são parecidos, são conservados ao longo da evolução, são parecidos com os de outros seres vivos. E eu acho isso muito bonito, porque eu me lembro de muitas cosmologias ameríndias, né, que colocam os seres humanos e os seres não humanos com certa proximidade, né, e a ciência agora, né, a genética consegue verificar, medir, quantificar isso, né. E aí, com essas abordagens vai surgir aquilo que é chamado hoje, né, de eco, evo, devo. Então, são... É uma ciência, né, baseada na ecologia, na evolução e no desenvolvimento. E dentro dessa ecologia, o importante campo é a teoria da construção de nicho. Nicho diz respeito a todo o conjunto de recursos, condições necessários para que uma espécie sobreviva, né, cumpra seu modo de vida e também seus limites de tolerância. O que que isso quer dizer? É o que o ser vivo precisa, né, de alimento, de luz, de umidade e os limites de tolerância que ela tem. Isso é nicho, então. Em 1980, um pesquisador, né, o Lewontin, ele vai falar que vai propor, então, essa teoria da construção de nicho. E ela fala o quê? Que a construção de nicho é um processo pelo qual os organismos modificam ativamente os seus próprios nichos, né, então seus ambientes vão ser modificados, seus modos de vida, né, seus níveis de tolerância podem ser modificados e também vão modificar os nichos uns dos outros. E um exemplo muito interessante desse, de construtores de nichos que não são seres humanos, são os castores. O professor Crepô deve conhecê-los aí no Canadá, né, e eles formam esses diques nos cursos da água, que são ambientes mais interessantes ali para eles viverem, né, onde eles represam a água, fica mais fácil para eles se alimentarem, para a criação dos filhotes, enfim. E outras espécies vão depender também desses diques para nidificar, enfim, para fazer suas funções. No caso dos seres humanos, a construção de nicho mais importante, né, o exemplo mais importante que a gente tem de construção de nicho é a domesticação de plantas, de animais e de paisagens. E a gente sabe muito sobre esses processos, né, de domesticação para a região do crescente fértil. Mas a gente tem pouco estudo ainda falando sobre as regiões tropicais, principalmente as terras baixas da América do Sul. Aqui eu coloquei um exemplo interessante, que é aqui a domesticação de animais que produzem leite, né, vacas, ovelhas, cabras, enfim. A lactose, né, que é o açúcar do leite, ela não é digerida pelos seres humanos adultos. Só que a gente vê que nos locais onde tem cítric, arqueológico, né, de pastores, né, de criadores desses animais, você tem também associado uma maior prevalência de um gene na população adulta que faz com que essas pessoas consigam digerir esse tipo de açúcar. Eu, infelizmente, não tenho, né, e muitas populações no mundo também não tem. E por que disso? Porque isso foi uma produção seletiva, né, que a gente chama dentro da biologia, que essas pessoas que produziam, né, essa enzima, né, que destrói o açúcar do leite, elas conseguiram gerar mais descendentes e tem seus alelos aí na população. E é interessante que a gente pensar que hoje em dia tem um ramo da farmacologia que é a farmacogenômica. E eu sempre penso, né, quantas plantas possivelmente, que são plantas medicinais, né, não fizeram esse tipo de atuação também nos nossos genes, né, não fizeram esse tipo de atuação nos genes das populações das Américas aqui, as populações nativas. Então, às vezes, algum medicamento funciona melhor ou funciona pior e tem a ver com esse material genético hereditário, né, que tá aí. Então, falta muito estudo sobre isso e é um campo muito estimulante, muito interessante a gente pensar como os seres humanos têm moldado, né, seus ambientes e como isso responde também, né, nos nossos organismos. E contextualizando ainda, né, e continuando essa minha contextualização, um dos desdobramentos, né, dessa... Desculpa. Ariane, só para dizer que o Márcio apareceu por aqui, acho que ele está por aí. Não, está ali o Márcio. Ai, que ótimo. Bem-vindo, Márcio. Pode ser. Está ótimo, obrigada. Para contextualizar, então, um pouco mais sobre essa teoria da construção de nicho, né, e do desdobramento dela, que é a domesticação de plantas, a gente vai entender isso enquanto um processo mutualístico. E dentro da biologia, da ecologia, um processo mutualístico ocorre, né, é uma interação positiva entre espécies de... entre espécies diferentes. E essa relação vai ser benéfica para ambos os participantes, né, dessa relação. É um tipo daquilo que a gente chama de simbiose. e os seres humanos, né, eles vão entrar em simbiose com diversos animais, né, e plantas, e focando um pouco nas plantas, né, como que vai ocorrer esse processo de domesticação? Os seres humanos vão gerenciar e vão cultivar populações que têm características mais vantajosas, mais úteis, e vão fazer com que essas plantas consigam, sejam mais reproduzidas, né, passem mais descendentes para frente. E isso, ao longo do tempo, pode acarretar em modificações no patrimônio genético das plantas, né, das populações de plantas. O professor Charles Clement, do IMPA, em Manaus, né, que pesquisa plantas amazônicas, diante desse conceito, ele vai propor que as plantas podem ter um grau maior ou menor de alterações no seu patrimônio genético, um grau maior ou menor, então, de dependência dos seres humanos, né, com relação a isso. Então, ele vai propor que algumas plantas são selvagens, então, que elas, tanto a sua genética quanto a sua morfologia não sofreram alterações, né, pela ação humana. Algumas plantas vão ser incidentemente co-evoluídas, então, elas se adaptaram a um ambiente que é perturbado pelo ser humano. Outras plantas podem ser incidentemente domesticadas, então, elas sofreram certa seleção pelos seres humanos, né, uma seleção artificial, mas a sua morfologia ainda é encontrada, né, dentro de variações possíveis nas populações silvestres. As plantas que são semi-domesticadas, então, o fenótipo, né, e a morfologia e a genética dessas plantas são diferentes das populações naturais, mas elas ainda conseguem sobreviver nos ambientes naturais, né, silvestres, ambiente natural é meio complicado de falar, né, como eu acredito que a gente vai perceber e ao longo dessa apresentação. E as plantas que são domesticadas, que só vão sobreviver em ambientes que são criados, né, elas vão depender completamente do ser humano para se propagarem. O exemplo disso é o milho, que foi domesticado aqui na região central das Américas, onde hoje a gente tem o México, a partir do teozinte, que é uma planta, que é um capim, né, praticamente, e com aquelas palhas, né, que a gente vê na espiga de milho, ela nunca iria se propagar naturalmente se não fosse o ser humano. E aí é bem interessante, né, os arqueólogos encontram dentro dos sítios arqueológicos espigas cada vez maiores, com grãos cada vez maiores, é, então esse processo é completamente dependente do ser humano. E, enfim, e a gente sabe muito pouco de como isso ocorreu para as plantas das Américas, das Terras Baixas. É, a gente pensa sempre naquele modelo do crescente fértil, né, das plantas euroasiáticas, e não sabe direito como isso ocorreu aqui. E, na minha opinião, esses processos todos parecem ser muito mais complexos aqui, porque as plantas têm ciclos de vida muito grande, né, quando a gente pensa numa araucária, ela vai viver, pode viver por centenas de anos. E aí, os modelos, né, explicativos para as domesticações, né, de plantas, sempre levam em consideração plantas de ciclo de vida muito curto. E, e é muito interessante, assim, não só aqui para as Américas, né, mas para outras regiões também. Eu lembro nas minhas aulas de botânica na graduação, os professores não sabiam direito explicar o ginkgo biloba, que é uma planta asiática, né, que ocorre principalmente na China, é uma árvore imensa, e nunca tinha encontrado populações silvestres dessa árvore. Ela sempre está encontrada em sítios, né, humanos, em locais de habitações humanas. E eu penso que muitas plantas aqui das Américas ocorreria a mesma coisa, né, se não tivesse ocorrido genocídio indígena, a propagação de doenças, né, infecciosas que dizimaram a população. Se a nossa, se o contato não fosse tão violento, talvez a gente acharia a mesma coisa de várias espécies arbóreas brasileiras aqui. Enfim, e aí pensando, extrapolando, né, esse contexto de domesticação de plantas e o conceito de domesticação de plantas, o professor Clement também vai propor a domesticação de paisagens. Então, quando os seres humanos, né, promovem essas mudanças na ecológicas e na demografia das populações de plantas e de animais, a paisagem vai se tornar mais produtiva e mais segura para os seres humanos. E aí ele vai dividir também essas, esses graus de intervenção humana na paisagem, né, então teriam as paisagens que são as pristinas, né, que não tem, né, qualquer grau de manipulação no ambiente pelos seres humanos, nas suas populações de plantas ou animais, que parece ser um caso bem raro, né, aqui nas Américas e em outras localidades também. Tem as paisagens que são promovidas, em que plantas individuais ou populações de plantas úteis são favorecidas pela eliminação ou pela poda e outras práticas, né, então são retiradas algumas plantas competidoras e é principalmente usado o fogo. Existem também as paisagens que são manejadas, né, e onde a abundância e a diversidade das populações de plantas úteis são favorecidas pela eliminação de competidoras, pelo transplante de mudas ou sementes individuais, uso de adubos de modo a melhorar o ambiente para favorecer o crescimento e a reprodução das plantas que são desejadas. E existe as paisagens cultivadas, né, que são paisagens totalmente transformadas pelos seres humanos com técnicas como adubação, aração, queima e sempre quando eu leio, né, sobre esses graus de domesticação não tem como não lembrar dos caiapó, né, das ilhas de vegetação dos caiapó que o professor Posey vai apresentar, né, nos trabalhos dele. E ele, claro, trabalhou com os caiapó, depois tiveram outros pesquisadores, né, que vão trabalhar com outros grupos indígenas, mas eu imagino que esses gradientes, né, agroflorestais que a gente pode chamar, eles estão muito presentes, né, nas paisagens brasileiras, nas diferentes paisagens, porque vão ter diferentes formas de manejo humano, né, na paisagem. E por todas essas técnicas, né, a melhoria do solo, plantio, fogo, a proteção das plantas úteis, enfim, a atração, né, de animais dispersores, o transporte, e essas técnicas são muito utilizadas até hoje, né, e o que a gente vê, né, são esses verdadeiros ambientes agroflorestais, né, que está tudo junto ali, tanto a roça, as plantas que dependem muito, né, do manejo humano, quanto aquelas plantas que dependem menos. Aqui é um esquema da Carolina Leves, né, que ela vai propor, pensando no ambiente amazônico, mas que eu acho que serve muito para a gente pensar a floresta umbrófila mista, a mata de araucárias e outros ambientes aqui da mata atlântica também. E pensando, né, na domesticação, então, da floresta umbrófila mista pelos G, é interessante, né, Caigang, o etnônimo fala, né, do povo do mato, e como vocês já sabem, né, eles ocuparam, né, eles ocupam aqui há mais de 3 mil anos as terras altas do sul, vindos teoricamente, né, da região central do Brasil, e a gente sabe que a expansão, né, a dispersão da araucária coincide no mesmo período, né, com o aumento do tamanho da complexidade dos assentos humanos de, e o professor Cortelletti, né, vai falar de várias plantas super domesticadas, né, nos graus mais altos de domesticação, como milho, abóbora, feijão, mandioca, que estão presentes nesses sítios arqueológicos, né, que a gente consegue, que os arqueólogos, né, conseguem ver a presença, mas é interessante que agora a gente vê a presença de várias outras plantas, eu trago aqui um exemplo de uma colega minha de laboratório, a Aline, ela fez um estudo em que ela coincidiu os dados, né, do levantamento florístico-florestal de Santa Catarina, com os dados dos sítios arqueológicos, né, Gês e Guaranis, e ela viu a presença de algumas plantas, especialmente, né, ligadas a esses sítios arqueológicos, então, por exemplo, tem a Araucária, né, a Erva Mate, mas também tem a Dixônia, né, Seluviana, que é o Samambaiaçu ou Chaxim, que os, isso ela fez para todos os Gês, né, mas o Chaxim, ele é muito utilizado pelos Laclan ou Choclein, né, para fazer uma bebida fermentada, tem outras plantas também, né, como a o Camboatá, né, a Mataíba Elegnoides, né, que é muito utilizada na construção, para lenha, a Lítria é Brasiliense, que é conhecida como bugreiro, inclusive, né, o nome popular dela, que é muito utilizada para madeira, para lenha, as folhas, né, tem uso medicinal, então, é interessante que esse uso da vegetação, ele é muito antigo, então, quando a gente fala de conservação, não é que isso é de agora, né, não é só conservar, a paisagem como ela é, ela foi criada pelos gês, ela foi criada pelos caigangue, a biodiversidade foi moldada, como ela, como a gente conhece ela agora, ela foi moldada pelos caigangue, e quando a gente pensa no processo de destruição ambiental e de diminuição do território indígena, e a gente pensa como que essas relações, né, super complexas entre os indígenas, né, os grupos indígenas e os outros seres não humanos, é muito chocante para mim, e no Paraná, né, a Mata de Araucária ocupava 36% do território, mais de 36% do território, hoje, tem 20, menos de 25%, talvez, da distribuição original, né, porque o Paraná, infelizmente, ainda é dos estados que mais destroem a Mata Atlântica, apesar dela já estar super detonada, e isso foi, né, devido a uma exploração madeireira, substituição da vegetação por pastagem, agricultura, monocultura de espécies exóticas e pela pressão da urbanização, e eu lembro sempre, né, quando eu vejo esses dados, eu lembro do que o professor Lúcio Tadeu Mota fala, né, da história do vazio geográfico que foi criado, né, do vazio populacional, que não tinha ninguém aqui, e sempre teve essas pessoas aqui, essa paisagem, quem fez, quem construiu, foram os indígenas, né, e tudo parece que coincide, e aí, no século XX, a gente vê a piora desse processo, né, até mesmo são construídas serrarias dentro das terras indígenas, é um absurdo completo, mas, enfim, apesar disso tudo, dessa destruição florestal, da tentativa da desarticulação cultural dos caigang, né, e de outros grupos indígenas, esses grupos, né, eles têm feito, têm promovido a conservação da biodiversidade em suas práticas tradicionais, porque não é só conservar, não tem como desligar um ente de um mutualismo do outro, né, eles são interdependentes, e hoje o que a gente vê na paisagem é isso, né, igual a Aline coloca ali no estudo dela, as árvores de grande porte, mas quando a gente vai visitar um caigang, né, em sua casa, a gente sempre vê outras espécies que talvez tenham um ciclo de vida mais curto e não sejam, não conseguem ali ser conservadas, né, na cerâmica arqueológica, ou elas têm uma duração de vida mais rápida, né, e a sucessão ecológica vai apagar esse registro, mas a gente sempre vai ver, né, uma mandioca brava, vai ter as palmeiras, né, gerivá, e eu acho isso muito interessante, porque essa biodiversidade, ela ainda está ali, tanto das plantas alimentícias, quanto das plantas medicinais, e a gente conhece muito pouco disso e a gente precisa conhecer e valorizar mais, né, quando vem com esse papo de que a gralha azul plantou a floresta de Araucária é um completo absurdo, é algo até meio racista, né, porque a gente esquece da contribuição fantástica desses povos para a biodiversidade, e é isso, gente, muito obrigada. Vou tentar aqui encerrar o compartilhamento da minha tela. Tá bom. Bom, nesse meio tempo durante a apresentação da Ariane, enfim, chegou, né, o Joel Anastácio e também o Márcio Cocói. Então, eu vou pedir para que eles se apresentem e a seguir, enfim, né, façam uns, estabeleçam um debate, então, com a maravilhosa apresentação da Ariane, enfim, como começar pelo Joel. Joel, queres te apresentar, enfim, para nós e fazer as tuas colocações? Tu tá conseguindo me escutar nesse momento? oi, você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Primeiramente, parabéns, Ariane, por você ter reforçado ainda mais essas questões das paisagens, da biodiversidade e, principalmente, da preservação que tem e o quanto esses territórios preservados representam, né, principalmente aqui no Paraná, que a gente vê bastante que são os territórios indígenas. Parabéns. Bom, meu nome é Joel Anastácio, sou Caigang, sou da etnia Caigang, sou do território de Mangueirinha, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Planta Grossa e hoje a gente trabalha no no IDF, né, a gente é cedido para esse instituto para desenvolver alguns projetos com a comunidade do município de Mangueirinha. Bom, são tantas coisas, né, que a gente gostaria de falar, mas a gente também tem que respeitar determinados tempos aí, até para mais tarde a gente se tiver algumas perguntas, a gente está tentando responder. Normalmente eu gosto de responder tipo alguma que para mim facilita mais mais ainda a questão de por exemplo a Ariana fazia algum questionamento qualquer outro professor aí, né, porque como a gente estava no campo a gente também chegou meio às pressas e a gente não preparou nenhuma apresentação, então a gente só vai falar sobre o tema que de fato a gente é desse evento, né, que são plantas, paisagens e preservação da vida. A preservação da vida realmente não tem como nós preservarmos a vida se nós não estivermos preservando o meio ambiente, as nossas florestas, os nossos recursos naturais, né, até porque nós precisamos de um, de algo tão importante, né, que é de graça e que vem graças as matas, graças às florestas, né, que é o ar que a gente respira, né, então as florestas são responsáveis, né, para essa troca, né, de captação de gás carbono e equilibração de oxigênio e isso é essencial, né, para a sobrevivência das espécies, da espécie humana. E para vocês verem, né, o tanto que as pessoas por um, por um, por um pensamento muito ganancioso, né, por um pensamento, por uma visão, porque a visão que nós temos da mata é totalmente diferente, né, da visão de um cara que pensa em destruir e buscar o retorno econômico. Só que nós estamos destruindo, né, ou seja, nós estamos nos destruindo, porque à medida que a gente vai acabando com as nossas florestas, com as nossas matas, nós vamos acabando com os nossos reservatórios, né, que faz esse processo químico e que é responsável pelo nosso oxigênio. Então, para você ver como que a espécie humana, a espécie humana é capaz de pensar dessa forma, né, ela sabe que precisa disso para sobreviver e mesmo assim está destruindo, né, está destruindo da principal ponte que é a essência da vida que são nossas florestas, nossas matas. Hoje nós pegamos alguns dados para vocês terem uma ideia, de todos os biomas, né, é alarmante as áreas desmatadas nesses últimos dois anos, né, então se a gente for pegar aí por bioma, nós temos, por exemplo, a Amazônia que tem aproximadamente, né, uma área desmatada em 2019 de 770 mil hectares e ao invés de nós tentarmos fazer alguma coisa para reduzir esse desmatamento, né, no ano de 2020 isso só crescentou, isso só aumentou e um crescimento alarmante, né, então imagina uma área, um bioma que em 2019 foi uma quantidade absurda de 770 mil hectares para o ano de 2020 pular para 842 mil hectares de área desmatada. olha só, é impressionante o quanto que o ser humano ele está desmatando, né, e naquela ideia que desmatar é desenvolvimento econômico, né, olha que ponto que nós chegamos. Nós temos outros biomas que é a caatinga, né, olha só, também um outro bioma que foi bastante desmatado. Nós temos no ano de 2019 uma área de desmatamento de 12 mil 153 hectares. E o ano passado, em 2020, de 12 mil ela pulou para 61 mil. Por quê? Porque vendo a questão agronômica assim, opa, eles observaram que a caatinga tem um potencial para desenvolvimento de determinadas potências econômicas que eles dizem, né, para implantação de culturas, né, estão levando as culturas para a caatinga, estão levando outros tipos de processos econômicos que eles julgam que contribuem, que passou de 12 mil a de 12 mil hectares da área desmatada para 61 mil hectares no ano de 2020. Então, olha a quantidade da área desmatada que nós temos do nosso bioma catinho. Nós temos o cerrado também de 408 mil hectares, área desmatada em 2019, em 2020 nós temos uma área desmatada de 432 mil hectares. Nós temos o Pampa, temos o Pantanal e, por último, nós temos a nossa Mata Atlântica, que também já tem pouco, já tem pouca área de preservação e, mesmo assim, no ano de 2019, ela tinha uma área desmatada de aproximadamente 10 mil e 600 hectares e, hoje, nós temos uma área desmatada de 23 mil hectares. Ou seja, se nós analisarmos bem esses dados, a gente vê que, ao invés de nós tentarmos reduzir, nós só estamos aumentando o desmatamento. por que isso ocorreu? Por vários fatores, principalmente um que é que envolve a questão política. Essa questão política favoreceu essa questão de desmatamento. Então, se nós já tínhamos um processo ou uma legislação que já não tem tanto a resistência para travar esse desmatamento, imagine nesses últimos anos aí, por isso que houve todo esse desmatamento. E, quando a gente fala em desmatamento para o progresso e para a questão econômica, eu acho que nós estamos pensando, nós não, porque eu não posso me incluir no meio desse povo que pensa dessa forma, porque eu acredito que preservar também é desenvolvimento econômico. Por quê? Porque se nós preservarmos nossas matas, nossas florestas, nós vamos manter os nossos regimes hídricos das questões das chuvas, nós vamos tentar equilibrar a temperatura, né? Hoje, o desenvolvimento econômico para você se plantar uma determinada cultura, hoje não tem mais uma previsão que você vai plantar e em determinada época vai chover e em determinada época nós vamos ter déficit hídrico, porque o clima está totalmente alterado, né? Então, nós não temos como éramos antes para nós ter aquele conhecimento tradicional de que determinadas épocas, eram determinadas épocas de chuvas, eram determinadas épocas com déficit hídrico. Hoje, já não dá mais para saber exato o que vai acontecer. Então, se nós pensarmos que se nós preservarmos, nós vamos estar entrando em equilíbrio, nós vamos estar retornando novamente a questão do clima, fazendo com que nossas produções venham também, venham a aumentar, né? Porque nós vamos ter condições de climas favoráveis para determinadas culturas. Então, preservar, sim, preservar é aumentar a economia do nosso país também, né? Então, nós temos que pensar dessa forma. Seria... E hoje, hoje, há questões de desmatamento em territórios indígenas, a gente também vê que houve um aumento muito grande quando a gente fala em desmatamento, em floresta, em paisagens, né? E todos esses desmatamentos têm uma consequência. Essa consequência não pode... Às vezes, não é daqui um, dois, três anos. Essas consequências vão... Quem vai pegar essas consequências vão ser nossos filhos, vão ser nossos netos, os nossos sobrinhos, nossas sobrinhas, algum parente, talvez, mais novo, né? Porque as pessoas, elas, quando pensam em desmatar, elas estão pensando no quê? Num retorno rápido, que é o retorno econômico. Mas e o retorno que nós vamos... e o estrago que nós vamos estar causando isso, né? De uma forma geral. Principalmente alterando essas condições climáticas, né? Daí vem... Quando você fala em desenvolvimento econômico, falam das questões dos territórios indígenas, que nós somos inimigos do Estado, nós somos inimigos do governo, né? Porque nossas terras são improdutivas, né? Mas eu digo, né? Como indígenas, aqui não, né? As nossas terras, os nossos territórios são muito produtivos. Os nossos territórios é que produzem a sua... a nascente que tem dentro de um território indígena é que vai fazer com que você tome água dentro da sua casa e na sua cidade. que, às vezes, você não conhece uma nascente, você não conhece, às vezes, como que é esse clima ou esse microclima perto dessa nascente. Então, quando eu falo em território indígena, nós estamos preservando, nós estamos preservando vidas, nós estamos preservando o futuro, né? Porque a visão que os indígenas têm das questões das massas, das florestas, muitos indígenas ainda pensam da mesma forma que preservar as florestas é preservar a vida. Lógico que nós temos hoje, né, pessoas que têm outros pensamentos diferentes e que também, né, a gente não tem... Hoje, nós temos a liberdade de pensar daquela... da maneira que a gente acha que é melhor para a gente, né? Então, nem todos os indígenas pensam iguais também. Tem indígenas que pensam que também o retorno econômico é muito mais viável, né? Temos, temos indígenas, né? Mas, pensando na questão que é da minha área, eu também acredito que é possível preservar, produzir preservando. De que forma, Joel, produzir preservando? Respeitando as áreas de preservação permanente, respeitando as matas ciliar, né? Respeitando a quantidade agronômica recomendada de defensivos, né? Ou seja, de veneno mesmo, né? Mas é melhor respeitar do que você passar uma quantidade absurda e que, às vezes, vai causar muito mais dano, né? Mas, é possível, sim. Então, dentro dos territórios indígenas, quantas pessoas acham ou elas têm essa... a ideia que os territórios indígenas são apenas para criar mato? E criar... Criar mato? Agradeça por os indígenas estar deixando criar matos em muitas áreas. Porque são essas áreas de preservação que estão dando condição ainda para você ter a água dentro da sua casa, né? Então, quando você pensar agora, eu espero que quando as pessoas começam a pensar em território indígena, elas começam a ver outro lado. Não só apenas julgar por aquele lado que já é bastante conhecido ou bastante batido ou que muitos pensam dessa forma que território indígena não serve para nada. Então, as pessoas têm que olhar de outra forma de que território indígena é muito importante. As matas, as florestas que tem hoje dentro dos territórios indígenas é de extrema importância, né? Então, seria mais ou menos isso, essa questão das reservas indígenas e a importância, né? E sobre... Eu vi um pouco ali também da apresentação da minha colega, né? Eu cheguei meio atrasado que ela estava falando sobre as culturas, né? Hoje em dia, os indígenas também, as populações caigangue, população em Guarani e outras etnias, realmente, eles têm um conhecimento bastante grande sobre sobre agricultura. Só que, às vezes, nós ficamos tão focados, às vezes, ou queremos saber mais dessas questões da agricultura que eles se julgam moderna, às vezes, nós esquecemos de qual é a forma melhor, né? de se plantar preservando. Então, nós temos, hoje nós temos ainda conhecimentos tradicionais que nós garantem um bom plantio e uma boa colheita, né? Bom, seria mais ou menos isso que eu queria estar falando sobre as questões do desmatamento e a importância dos territórios indígenas, seria mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma alguma pergunta é bom para gerar mais assunto, mais tema, então, fique à vontade aí, professores, Ariane. Tá legal, João. João, muito obrigado pela tua fala, enfim. Nós vamos deixar as perguntas para daqui alguns minutinhos. Antes disso, nós vamos escutar o Márcio Cocói dos Santos. Márcio, antes da tua fala, eu quero cumprimentar as pessoas que estão presentes aqui conosco. Adriana, Adriana Belino, Antônio João, Carlos Frederico Branco, Clara Landim, Cristiano, Débora Pires, Diego Elts, Elisângela, Everton Cipriano, o Florencio, a Josi, o Josi, Kenia Mendonça, Caroline, Lori Altman, Luciana Ramos, o Lúcio, o Lúcio Tadeu Mota, o Luiz Fernando Larocchi, a Luísa Moraes, Luíse Lopes, a Maria e Luís, o Patrick, Patrick Leandro, e, só um minutinho, Patrick Leandro, o Pedro Fortes, o Robert, o Robert Crepô e Tuani, Márcio Cocói, enfim, né, seja bem-vindo a essa mesa redonda, estamos, né, na expectativa de escutá-lo, gostaria que Tu se apresentasse, né, para nós, antes de trazer as Tuas contribuições, aí, a fala da Ariane. Por favor, Márcio. Primeiramente, cumprimentar todos os presentes, né, ao Mahan, nosso cumprimento, Caigang, a todos, e dito que, a gente viu a exposição da colega Ariane, realmente, é o trabalho que está sendo feito, agradecer o professor Cid, Rogério, todos, né, pelo, pelo debate, acredito que é o momento de nós estarmos alinhando algumas coisas, né, esse ciclo de debates do, né, do estudo do Grupo G, eu acredito que é muito importante, porque a gente realmente precisava trabalhar, né, algumas temáticas, eu acompanho algumas coisas, mas vejo que a importância, né, de você trabalhar a questão de grupos e, principalmente, do nosso povo, que é o povo Caigang, né. Bom, meu nome é Márcio Cocô, sou aqui da Terra Indígena Mangueirinha, hoje, graduando em Ciências Sociais e Humanas, lá pelo curso Educação do Campo da Universidade Federal da Fronteira Sul e hoje estou diretor-presidente da Associação Socioambiental Indígena Caigang e Guarani, aqui na Terra Indígena Mangueirinha e militando do Movimento Indígena Nacional. Muito se fala em conservação, os povos indígenas precisam conservar, né, mas a minha pergunta, seria somente os povos indígenas ou a sociedade brasileira também, né, porque somente os povos indígenas, né, a gente pensa nisso, claro, que nós, enquanto indígena, temos essa, essa tarefa, porque vem dos nossos ancestrais, a gente, muitos podem dizer que não precisam da floresta, mas eu acredito que a grande maioria dos povos precisa sim, não só os povos indígenas, mas aqueles que realmente precisam e ter a sua, a sustentabilidade disso, né, então a gente fica com essa pergunta, né, pra vocês, porque a gente precisa também ter essa relação da sociedade, né, e a outra é qual a importância, né, dos povos indígenas pra, pra sociedade brasileira, no que que os povos indígenas contribuem, será que eles contribuem pra sociedade ter um ar mais puro, será que eles contribuem pra sociedade ter uma água mais limpa? Será que é isso que os povos indígenas contribuem pra sociedade brasileira? É, mas dizendo isso, a gente vem hoje em umas atividades, né, aqui dentro da terra indígena, né, desde aí do ano de 2015, onde a gente implantou um projeto, né, através da associação em parceria aí com alguns membros, né, da comunidade, inclusive a gente, né, vamos, como diz, aos trancos e barrancos trabalhando uma vigilância ambiental indígena, que é de extrema importância, é uma patrulha formada por indígenas, mas que a gente precisa fortalecer esse trabalho. Bom, falando em partes, essa patrulha se deu já desde muitos anos, né, das outras lideranças, e que a gente tem como tarefa aqui dentro da terra indígena, é tentar sempre estar fortalecendo, né, no momento a gente está fazendo aí um trabalho mais de campo, né, com os nossos parceiros, nossos projetos, e não estamos ainda fazendo a outra linha, que é fazer a parte da fiscalização por questões de falta de veículo, por exemplo, né, que são coisas que a gente tem hoje dentro do nosso trabalho, né, a questão da estrutura pessoal, tem pessoas que querem fazer o trabalho, mas não temos formas de locomover essas pessoas, então é mais ou menos nessa linha em que hoje o trabalho vem sendo feito. A outra linha de atividades nossas também, a gente começou a fazer a discussão aí, de como que a gente poderia contribuir, né, a gente tem uma terra grande, ela tem uma floresta permanente hoje, né, uma floresta natural, digamos, a referência hoje é as araucárias, mas a gente tem outros sistemas aqui dentro, né, por exemplo, sistemas de plantio de produção mecanizada, né, que é bem, bem, bem forte aqui hoje, mas ainda não está, digamos, a gente já estamos chegando com ela no limite, né, do que se diz atingir uma floresta, que para a gente é mais natural, para a gente poder fazer o nosso trabalho sustentável e as águas, né, então a gente estamos chegando já no limite disso. Mas eu venho me baseando aí, por exemplo, né, nessa questão do trabalho que a gente vem fazendo, hoje desenvolvemos através da associação alguns trabalhos referentes à horta, né, produção de hortaliças, né, num sistema sustentável e tentando fazer aí o 100% agroecológico, né, que é um termo que nós não utilizávamos no nosso meio indígena, mas que já fazíamos ao longo dos anos, né, a gente talvez não sabia o termo, né, porque para a gente tem diferente, a gente está sempre produzindo esse sentido. Os sistemas agroflorestais também, acredito que é um trabalho bem grande aí, que a gente já vem desenvolvendo, principalmente aí com a parceria do Joel e também a Ariane, agora que vem contribuindo conosco, para a gente poder fazer um modelo novo aqui dentro, né, a gente tem vários sistemas de produção, mas a gente precisava implantar um outro sistema para a gente poder também agregar, né, fazer com que as famílias pudessem entender isso. A gente implantou, assim, várias hortas, né, nesses sistemas, né, hoje o pessoal aí está produzindo, fazendo entregas aí para o PNA e para o PA para as escolas, né, que é o objetivo nosso. também a gente instalou um viveiro, né, produzimos várias mudas de araucária e de erva-mata, que são as nossas referências de plantas aqui, de culturas, né, nativas, aqui na terra indígena mangueirinha, e para a gente poder fazer entregas, distribuímos para fora, plantamos aqui dentro mesmo, né, outras são também que a gente vem fazendo a questão da preocupação que a bandeira minha deluta, que é a água, né, a gente poder fazer a preservação das fontes de água, acredito que a gente precisava fazer um trabalho nesse sentido, conseguimos fazer algumas para a gente poder, as pessoas visualizar também o que é importante isso, né, e a outra questão que a gente vem trabalhando hoje é a questão das, dos sistemas de agrofloresta, né, de diversificação com as frutas cítricas e as nativas, e as frutas cítricas nativas e também por alguns setores das aldeias aqui na terra indígena, e fazendo esses experimentos, porque eu sempre digo, no nosso mundo indígena, às vezes, algumas coisas, as pessoas chegam e destinam tudo, agora resolvam, não, não é assim, acho que a gente precisa, a gente também está se adaptando a um modelo novo de trabalho, né, dentro das terras indígenas, em que você não chega e dá uma, por exemplo, 40 hortas, você vir e já fazer 40 hortas, acho que não funcionaria, a gente precisa colocar aí os experimentos e os experimentos ver se vai realmente dar certo, porque são investimentos que são feitos, se deu certo, a gente expande, se não deu, a gente pode ver uma outra forma, eu acredito que é isso que talvez, ao longo dos anos, foi trabalhado com os indígenas, e que a gente precisa discutir realmente as outras formas, como que a gente vai fazer. é bem importante isso, e uma outra preocupação nossa agora, e está vindo, a gente vai tentar produzir mais mudas através de um outro projeto que a gente já está encaminhando, para que a gente possa pensar aí, por exemplo, nas nossas áreas degradadas, nas nossas áreas, nas nossas matas ciliares, principalmente, da terra indígena, que eu acredito que é uma demanda grande, não só da terra indígena, mas do entorno da terra indígena, porque a minha cobrança fica dentro para nós indígenas fazer a conservação, isso é uma cobrança nossa, porque nós também temos que ter isso como claro para nós, mas a gente também tem que ter a clareza de que o entorno está sendo degradado, e em torno da terra indígena, as pessoas, os grandes latifundiários, os grandes produtores, precisam ter essa consciência, a gente acha, muitas vezes, que dentro da terra indígena são grandes produtores, os que produzem hoje imagino que são grandes, mas os grandes estão no entorno, aqueles que produzem acima de 500 alqueire, no caso, mil hectares, então, é assim, a gente sabe disso, a gente precisa ter essa clareza de como que vamos fazer, mas dentro da terra indígena a gente precisa trabalhar esses modelos, esses novos modelos, para a gente poder avançar, eu puxei alguns dados, por exemplo, do último inventário, nós fizemos, para vocês terem uma ideia, o primeiro inventário florestal nacional, foi numa terra indígena, e foi na terra indígena Manguirinha, depois a Ariane pode repassar para vocês, os PDFs, se ela tiver, ela pode passar para vocês, o material foi feito, foi entregue aqui para nós, de alguns dados, do que hoje nós temos ainda em relação à floresta, aqui dentro da terra indígena, porque assim, a gente é do bioma Mata Atlântica, eu defendo muito isso, eu acredito que, sempre na nossa luta hoje, mais nacional, a gente está dizendo que somos do bioma da Mata Atlântica, porque a gente precisa defender e reafirmar esse compromisso, assim como ter o bioma Cerrado, o bioma Caatinga, o bioma dos Pampas, do Pantanal, a gente precisa reafirmar que somos desse bioma, principalmente nós, do Grupo G, nós caigangues, e a gente precisa ter isso com clareza, para a gente poder seguir na nossa luta, acho que essas são umas das questões, hoje, cruciais, quando você discute a relação ambiental e a relação de produção, porque as pessoas imaginam que a gente, às vezes, pode ser contra o sistema de produção, não, não é ser contra, é você dar limites, você dar limites também, ou você dizer para o próprio indígena, ó, ó, cidadão, não é a grande quantidade de terra que vai fazer você ter lucros, mas é a qualidade com que você trabalha a terra, desde que você respeite os limites das águas, o limite de uma área de proteção que não pode mexer, você vai ter a tua área de produção, essa é a questão, você produzir com qualidade, às vezes, não em quantidade, porque, às vezes, em quantidade, é você estar ostentando, ah, eu quero ter cinco alqueires, ah, eu quero ter dez alqueires, né, mas e se você não investir direito nessa terra que você está tentando fazer produzir, não vai produzir, não adianta, você vai produzir até mesmo que aquele que investiu um pouco mais num pedaço menor de terra, e isso acaba levando, né, para, para questões sociais e até mesmo internas, que isso acaba prejudicando muito, né, na questão da terra indígena. Então, dentro do inventário, alguns dados, por exemplo, 83% dos que foram entrevistados disseram que a floresta contribui muito para a sua forma de renda, né, então, imagina vocês, né, hoje nós temos dentro dos dados do inventário 3,6 milhões também, né, na produção do carbono, que é gigante, né, de toneladas, né, então, é uma coisa, assim, bem, bem, bem grande, né, 63%, por exemplo, da floresta, 68, é, tá em pé, no caso, né, é, 16 em regeneração e 14 em agricultura pousil e floresta degradada, 2%, então, são dados que todos não inventaram, é isso que a Ariane tá passando, é, pra gente poder ter uma base, né, e poder seguir com as nossas relações de ações na terra indígena, é, aqui de Mangueirinha, é, creio eu que a gente precisa, sim, é um desafio nosso, né, as pessoas, acho que a gente é ambientalista, eu não sou, eu sou indígena, eu defendo, eu sou indígena e defendo algumas, é, a floresta, né, porque eu sei que é um sentido grande e a gente tem essas relações ainda, eu imagino, eu, eu me imagino assim, é, né, num lugar, por exemplo, onde fosse uma terra indígena e só tivesse, né, uma araucária e o resto do entorno dela toda produção, por exemplo, de soja, né, que hoje é o, é o, é uma das terceiras sistemas de produção, né, depois da cana de açúcar e do café, é, o soja que hoje tá vindo fortemente nas nossas terras indígenas, né, então, você imagina isso, imagina nós indígenas que dependemos muitas vezes de uma folha, de uma árvore, né, de uma casca de árvore pra um remédio, pra um medicamento, onde que nós iríamos buscar, ou até mesmo aquilo que precisa fazer um artesanato, né, utilizar de uma taquara, onde que ele buscaria, será? Então, essas reflexões a gente faz e é importante, né, a gente não costuma falar muito das ações que a gente vem fazendo, mas hoje a gente teve essa abertura pra poder fazer, né, pelo menos explanar algumas coisas, né, a gente busca fazer uma coisa um pouco mais, mais silenciosa e que ela cresça pra gente poder mostrar, mas a gente vai começar mostrar mais essas nossas ações que a gente vem desenvolvendo e eu acredito que isso soma muito, né, pra que outras terras também possam desenvolver. A gente tem, por exemplo, o nosso parceiro, um amigo nosso em Rio das Cobras, de uma aldeia que chama Manjolin, que ele tá fazendo um desenvolvimento muito parecido com o que a gente pensou aqui, né, muito, muito bom, assim, né, então eu acredito que já tá dando resultado. A gente também tá vendo outros investimentos aí através, né, na produção, por exemplo, a coisa de produção de mel, né, acho que é uma coisa muito boa, né, da abelha com ferrão e sem ferrão, acredito que isso também, e outras ações, né, também que a gente também se preocupa, né, mas a gente busca com certeza as parcerias e apoios pra fazer isso. porque a terra indígena é grande, é gigante, né, pra gente poder fazer uma chamada preservação, conservação, isso demanda de muito trabalho, né, apesar da gente ter pessoas que têm a vontade, mas a gente precisa às vezes de melhorar a nossa estrutura, né, então é mais ou menos nesse sentido, né, e dizer que dentro dessas ações que a gente faz, isso vai impactar, por exemplo, numa discussão de um PL 490, né, que eu acredito que todos os senhores, né, estão acompanhando de uma discussão com o marco temporal, acredito muito que isso vai impactar nessas discussões, porque são ações que hoje vêm para uma terra indígena, por exemplo, né, foi citado, não sei como está meu tempo, mas assim, foi citado grandes empresas que foi trazido para a terra indígena como serrarias, né, isso não foi uma coisa do índio, né, do povo indígena. Também, os sistemas de agricultura com produção e sistemas de arrendamento de terra, para terceiros, também não foi um sistema trazido, não foi os indígenas que buscaram, foi trazido, né, nos períodos em que o senhor historiador aí com o próprio professor Lúcio sabe muito bem disso, é como que funciona a história. E a gente, infelizmente, chegamos nesse modelo e os próprios indígenas se adaptaram, acabaram utilizando dessas ferramentas e hoje, infelizmente, isso está virando formas de regras para que se crie leis, para que se tirem nossas terras. Lá no passado já foi tirado e agora vai ser de novo, né, porque quando você fala um PL 490, tem todas as regras ali, mas quando você fala descaracterização da cultura indígena que está dentro desse PL 490 e que vai ser levado como uma pauta e que vai ser levado a ferro e fogo como um desafio, se descaracteriza uma terra indígena como? Em que sentido? Tirando a parte florestal, os modos de vivência como que o indígena trabalha com a floresta, os modos de como que o indígena trabalha com a agricultura, os modos com que o indígena trabalha uma casa de reza, com que o indígena fala a língua caigangue, com que o indígena faz o artesanato, será que isso vai descaracterizar? Então, é muito grave essa questão e que está vindo e que está sendo discutido muito, para que todos fiquem cientes que não é tão simples assim, porque uma descaracterização cultural é você chegar em Mangueirinha e dizer, ó, aqui mudou tudo, você chegar numa terra lá no Rio Grande do Sul e dizer, ó, esse daqui já não é mais, né? Ou um em Santa Catarina, do nosso povo caingangue, né? então é isso, né? E nossas terras são grandes, nossas terras caingangue são as maiores e a gente tem essa preocupação, mesmo estando com os processos a princípio todos certos, mas a gente tem essa preocupação, né? E o marco temporal mais ainda, né? Porque a gente já estava aqui, então não tem como vir com regras dizendo não estava, né? Então, a princípio seria isso, né? Eu acredito que essa é a nossa contribuição enquanto caingangue, né? Para a gente poder auxiliar aí na discussão e dizer que a gente está firme aí na nossa luta, né? Pedindo aí a demarcação já, dizendo para que os senhores possam mandar aí seus recados a Alexandre de Moraes para que ele faça com que volte a pauta a nossa votação do marco temporal. É isso, obrigado. Tá legal, Márcio, muito obrigado pelas tuas contribuições, pela tua fala, né? Por nos externalizar alguns dos projetos que você e os caingangue estão desenvolvendo no interior das terras indígenas e também as tuas preocupações, né? De ordem de uma política nacional, vamos dizer assim. Bom, eu passo a palavra novamente para a Ariane para ela fazer rápidos comentários a partir dos nossos dois debatedores e a seguir a gente abre, né? Para as perguntas das demais pessoas que se encontram aqui na sala com a gente. Ariane. Parabéns, Márcio, Joel, pelas falas. Acho que isso que o Márcio colocou, né, ao final, sobre o marco temporal, vai muito de encontro ao que eu falei, né, a princípio, sobre as relações mutualísticas entre seres humanos e plantas, porque se hoje a gente tem essa diversidade araucária, é por conta do povo caigangue, não faz o menor sentido, né, falar que essas pessoas só podem, né, ocupar seus territórios se já estavam ali em 1988, não tem cabimento isso, porque onde você vê uma araucária aqui no sul, certamente ela está ali por conta do povo caigangue, por conta dos choclém, por conta dos povos tradicionais, né, aqui do estado. Então, eu acho que a gente entender esses aspectos da natureza, da biologia, fazem a gente entender melhor a ocupação do território pelos povos tradicionais e a necessidade que a gente tem de demarcação desses territórios, né, e é um absurdo, esse ano, no 19 de abril, na página, né, da FUNAI, o que tinha, né, pela data comemorativa, era um indígena dentro de um trator, e é, assim, não é aprender nada com a história, né, a gente já destruiu, já tentou desarticular culturas e insiste numa política desastrosa, né, tanto ambientalmente quanto socialmente, culturalmente falando, e eu acho que é importante a gente entender esses vários aspectos, né, de forma interdisciplinar, transdisciplinar, porque só reforça, né, a necessidade que a gente tem de tentar lutar por essas culturas, lutar por esses territórios, e como o Joel colocou, a conservação ambiental não é algo que vai fazer perder dinheiro, né, muito pelo contrário, a gente está vivendo uma crise hídrica terrível, e a gente precisa dessas plantas, a gente precisa desses ecossistemas equilibrados, e os povos aqui, né, os caigangue, os guarani, os choclém, já estavam aqui há quanto tempo? Eles aprenderam a se relacionar com esse ambiente, então, não é nada de atraso, né, o que o que eles sabem fazer são tecnologias muito avançadas, que hoje, né, se dá o nome de agroecologia, agrofloresta, mas isso sempre foi feito, isso não é uma invenção do não indígena, né, a gente que dá nome, mas não é, isso já estava, isso já é feito há muito tempo, então, eu acho que é isso, assim, basicamente, que eu queria falar. Muito obrigada, e vamos para as perguntas. Tá legal, Oriane, bom, nenhuma mãozinha levantada até agora, ou tem uma mãozinha ali bem no cantinho da minha tela, pode, pode fazer a pergunta aí, se identifica para nós também. Antes da pergunta, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Antes da pergunta, só queria fazer um breve comentário sobre a questão da população indígena, e como que é que as pessoas podem achar, né, ou pensar de que, às vezes, indígenas não pode, não pode ter um carro bom, uma caminhonete, não pode ter um, não pode ter alguma formação, né, então, acho que, pelo contrário, os indígenas, hoje, eles estão saindo dessas comunidades, que é uma outra forma de resistir, né, também, para poder se formar, ser um professor, ser um biólogo, ser um dentista, ser um engenheiro agrônomo, né, então, não quer dizer que, se nós preservarmos os nossos ecossistemas, nossas florestas, é que nós vamos estar regredindo, não, hoje nós temos muitos indígenas aí, muito bem qualificados, com empregos muito bons, são muito bem, digamos assim, da forma bem, do verbo, bem, bem, pelos seus trabalhos, até porque ele se esforçou, teve seus estudos, né, mas, quando a gente fala que nós, que nós, que nós indígenas, a questão de preservação, não quer dizer que nós estamos regredindo, nós temos outras formas de nós conseguirmos, né, algumas, alguma, alguns resultados econômicos, até produzindo, eu, eu como engenheiro agrônomo, né, eu fiz um juramento de lutar pela sociedade numa produção e preservação, né, é lógico que os indígenas podem produzir, não, não quer dizer que ser indígena não pode produzir, pode, só que, assim como os indígenas, eles têm que ter uma mentalidade mais voltada para a questão de, de, de preservação mesmo, né, de nós tentarmos, seguirmos a legislação, né, respeitando as questões ambientais, isso principalmente, né, se as outras pessoas não respeitam, nós vamos respeitar, mas isso não quer dizer que nós não podemos ter um trator, não podemos, não quer dizer que nós não podemos ter a nossa Hilux, né, a nossa caminhonete, né, então, só para deixar essa parte um pouco mais clara e que sim, indígenas, indígenas, pode ter o carro melhor que quiser, se tiver, né, as condições, mas desde que seja de uma forma, de uma forma que seja legal, uma forma que seja pensando no futuro das gerações. Eu acho que era só esse o complemento que eu queria fazer. Obrigado, João. Bom, vou passar para a Adriana, ela tem uma pergunta e a seguir o Patrick. Adriana. Boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo. Então, um pouquinho baixa a tua voz. Deixa eu só aumentar o meu volume que eu acho que eu tinha baixado e que estava bem alto na apresentação. Enfim, vou me apresentando, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Eu sou a Adriana, sou o Caigang, sou de Santa Catarina, sou da terra indígena Chapecó e gostaria de parabenizar a Ariane, aos parentes que comentaram sobre o assunto, principalmente de paisagem. É sempre bom ouvir a Ariane, a gente fez uma disciplina juntos, então, a gente já comentou em aulas muito sobre plantas e o meu projeto não diretamente é ligado a plantas, mas as plantas estão inseridas dentro, não tem como não inserir as plantas. Principalmente falando de um ritual do Kikô, então, que envolve a Araucária, que já explanaram um pouco sobre a questão das plantas. enfim, eu não tenho mais umas perguntas assim, só para complementar, que as plantas no geral, e quando a gente volta falando sobre específico em alguma planta, principalmente da Araucária, a gente pensa no uso, no uso que ela traz para os povos indígenas, principalmente o Kaigang, mas pensar numa questão mais abrangente, principalmente de Santa Catarina, que envolve os três povos, Guarani, Kaigang e Laclanó-Choclém, pensar de que forma que as plantas que estão inseridas na Mata Atlântica, elas estão utilizadas por esses povos, e não pensar também só que de que forma essas plantas são utilizadas por esses povos, que vai muito além do que a gente pensa que é alimento, que é medicinal, mas ela, cada planta possui uma conexão espiritual nessa relação com o que cada povo tem com sua história, com a história de origem de cada povo, com as suas histórias que são inseridas em cada cultura, Guarani, Laclanó-Choclém e Kaigang principalmente. Gostei muito de ouvir o Márcio falando dos projetos e gostaria de perguntar, não sei se você falou, porque a minha internet dá umas oscilações, se na sua terra indígena tem uma área grande de araucária que é preservada e se essas araucárias que estão inseridas na terra indígena produzem opinião e de que forma a comunidade tem acesso ao pinhão, de que forma a comunidade tem acesso a esse alimento tão fundamental para a construção do corpo e do espírito Kaigang, essa conexão com os espíritos, essa conexão com a mata, essa conexão e essa relação que nós possuímos com os animais. Enfim, é sempre bom estar participando desse grupo, a gente aprende muito e tem várias ideias também para escrever e pensar em projetos futuros. Então, gostaria de agradecer aos organizadores do grupo já, porque todas as aulas que estou participando, às vezes não está ali meu nome, Adriana, às vezes eu entro com o perfil do meu esposo, o André, mas eu sempre estou ouvindo, às vezes não dá tempo de eu levantar a mão para fazer as perguntas, porque o tempo assim é bem fechado, então a gente não consegue chegar a tempo para fazer as perguntas, mas gostaria de agradecer e dizer que está sendo muito bom aprender com todos que estão apresentando os trabalhos, que estão compondo as mesas, que estão fazendo as perguntas, faz com que a gente repense as perguntas e que a gente repense o que a gente está pensando sobre o assunto. Então, muito obrigada, pessoal. Adriana, nós é que agradecemos, eu passo a palavra para fazer a pergunta, enfim, ao Patrick e depois o Ricardo Cid Fernandes vai fazer também uma questão. Patrick, com a palavra. Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, estou aqui no vizinho, tentando pegar a internet aqui, porque a minha está ruim, o tempo está bem difícil e às vezes a minha oscila, vou para lá, ele vem para cá, mas enfim. Parabenizar a Adriana pelo estudo dela, muito legal, a gente tinha conversado um pouco sobre isso na viagem à Mangueirinha, mas eu não sabia que era tão complexo assim, não imaginava que tinha toda essa abrangência que ela colocou agora, muito bom. Parabenizar o Joel pela fala dele e pela coragem de tentar estar propondo alternativas para os caingães aqui de Mangueirinha. Queria também parabenizar o Márcio também pela mesma batalha que ele também tem aqui na terra indígena da Mangueirinha de propor uma alternativa de renda e ao mesmo tempo fazer a defesa do território em âmbito nacional. Quando eu vim para Mangueirinha, uma das histórias que eu escutava bastante entre como professor na escola e conversando com as lideranças era de que dentro da escola mesmo, que quando eles iam até a cidade para a prática de esportes, para participar dos campeonatos ou até mesmo para estudar, eles sentiam uma carga de preconceito bastante forte e arraigada na vizinhança, seja nas escolas vizinhas mesmo, na terra indígena, ainda na área rural, e quanto mais se caminhava para a cidade, mais forte ficava. Então, sempre, é uma coisa que eu sempre me pergunto, que são poucos os indígenas que têm trabalho na cidade, mesmo sendo apenas de 17 quilômetros de distância da terra indígena até a cidade, como eu moro em Curitiba na região sul, a gente tem isso até o centro da cidade, ou talvez um pouco menos, mas a base é isso, a gente tem poucos indígenas trabalhando na cidade e as falas que a gente percebia nas lideranças com relação aos políticos locais era de alegar que os caingang, que os índios, né, eles falam assim, os índios, né, os índios são tudo vadio, que não gostam de trabalhar, porque olha lá a terra deles, eles vivem bêbado, enfim, mais ou menos essa a ideia e eles tentando provar que, e sempre tentando provar que não, e essa era uma narrativa, assim, do ponto de vista indígena que eu via com relação ao que os brancos pensavam deles, e uma outra narrativa era uma narrativa daí, do ponto de vista do pessoal da cidade, e como o professor também tem aulas na cidade, e professores estarem comentando, ah, você trabalha lá na terra indígena, você viu o tanto que eles estão destruindo e tal, aquilo dela era só mato, antes tinha várias árvores assim e tal, na beira da estrada, e agora não tem mais, enfim, são duas narrativas conflitantes que, ao mesmo tempo, a gente percebe que ela ela se complexifica, tipo, dentro da política interna, a partir do ponto de que os caingang, que eles querem elevar a sua autoestima e ao mesmo tempo como eles querem se colocar como produtores, como alguém que consegue produzir a mesma coisa que o branco, da mesma maneira que o não índio, da mesma maneira que os seus vizinhos, né, o produto por alguém é a mesma coisa, se não está produzindo ele quer produzir, ele está tentando buscar isso, está tentando buscar mesmo para isso, e daí buscar o maquinário, buscar o trator, buscar a plantadeira, buscar, enfim, as práticas não tradicionais, mas que venham de alguma produtividade, e assim, e você tem essa disputa, essa disputa, né, da luta contra o preconceito, não vou dizer que é apenas isso, mas também é por esse, também caminha um pouco por esse lado, dessa luta contra o preconceito racial, nas cidades, não é, eu digo, estou citando Mangueirinha porque Mangueirinha é onde eu vivenciei isso, mas a gente sabe que em Coronel Vivida, em Queixapinzinho, que são as cidades onde fica a terra indígena, provavelmente a gente vai ouvir essas mesmas histórias, né, dos políticos locais, e das pessoas que vivem ao redor, e também aquela ideia das pessoas dizer que o indígena precisa preservar, ele tem que preservar, porque ele ganha do Estado para isso, ele tem um salário do Estado, tem pessoas que pensam exatamente isso, que eles têm um salário do Estado, uma renda que o Estado paga para cada família indígena para manter preservado, e como que eles podem continuar ganhando aquela renda se eles têm destruído a floresta do ponto de vista deles, né, e por isso que eu acho que é uma luta e o encaro tanto o Joel como o Márcio como verdadeiros guerreiros, né, porque eles estão dentro dessas duas narrativas, primeiro pelos caingantes dentro da terra indígena, tentando mostrar o seu, tentar derrotar esse racismo a partir de uma disputa com o branco lá, e eles tentando colocar um outro projeto alternativo de renda, uma proposta, uma outra proposta que vem a buscar não somente, né, reforçar os conhecimentos tradicionais, mas também buscar essa renda como o Joel tanto falou, né, e que fica bastante marcado. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre esses pontos de vista, né, que a gente ou, que a gente percebe, essas narrativas que são levantadas tanto entre os próprios indígenas, como entre os não indígenas na cidade, o Joel trabalhando na cidade deve ouvir muito isso, né, deve ouvir muita coisa nesse sentido, e que também, como que a gente pode, como que faz parte dessa contradição, dessa contraditoriedade, que é o recurso do ICMS ecológico que nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul não existe, mas que aqui no Paraná existe, seria um recurso para as áreas de preservação ambiental ou para as áreas indígenas, onde tem área preservada, que seria destinado assim, prioritariamente para a manutenção da cultura e para manter a floresta em pé, e esse recurso, ele foi, desde o seu princípio original, direcionado à agricultura mecanizada. Não que é, bem lembrado que essa não era uma opção daquele momento ali no início no final dos anos 90, no início dos anos 2000, porque fazia muito pouco tempo que o SPI, não, a gente tinha ainda dentro da terra indígena, a gente tinha ainda o chefe da FUNAI, a gente tinha ainda as práticas, a gente tinha práticas políticas da FUNAI que ainda incentivavam isso, e isso permaneceu mesmo depois da diminuição das políticas públicas da FUNAI dentro das terras indígenas. Você percebe isso nitidamente, você consegue ver essa continuidade dessa agricultura mecanizada? Seria, aí eu estou supondo, do ponto de vista de vocês, vocês acham que realmente é uma luta contra o racismo que eles vivem cotidianamente na terra indígena? Como que vocês encarariam isso? não é? Tá legal. Obrigado, Patrick. Bom, eu vou fechar esse primeiro bloco a partir da fala do Patrick, enfim, também da Adriana, que trouxeram questões muito relevantes, interessantes, enfim, e eu passo de novo a palavra para a Ariane, a seguir para o Joel e depois para o Márcio, para vocês responderem a esse primeiro bloco aí de questões que foram formuladas, tanto pela Adriana quanto pelo Patrick. Depois eu vou, tem o Danilo que está inscrito para fazer uma pergunta também. Ariane, seus comentários? Queria agradecer o comentário da Adriana, é fantástico, né? Ela, como caidangue, e estudiosa, pesquisadora, estudando essas relações que vão muito para além, eu, enquanto bióloga, não me julgo capaz de estudar essas relações espirituais, essas relações profundas entre os caidangue e as plantas, né? E isso é maravilhoso. Muito obrigada por contribuir. E com relação ao comentário do Patrick, eu vou tentar ser bem em breve para deixar o Joel e o Márcio falarem, porque eu acho que eles vão ter muito mais propriedade que eu. Mas, nossa, o agronegócio no Brasil é uma desgraça, né? Eu estava tentando encontrar a palavra, porque eles recebem financiamento para caramba do governo, né? Ao contrário de outras formas de produção que poderiam gerar rendas melhores, poderiam empregar muito mais. Eles não produzem comida para a gente, eles exportam para alimentar rebanho fora do país, polui, degrada, e ainda tem, né? Essa porcaria de propaganda que eles fazem, que entra massivamente na cabeça das pessoas, né? De agro é pop, agro é não sei o quê. E não é nada disso, né? A gente sabe que quem prega no Brasil é a agricultura familiar, é o pequeno agricultor. Quem produz alimento é o pequeno agricultor familiar. E as áreas indígenas sempre produziram alimento, né? Desde a carta do Pero Vaz de Caminha, já se falava que não tinha gente passando fome aqui. Mas eles vêm com esse discurso de que a gente precisa, né? Eles que alimentam o mundo. Não é coisa nenhuma. Se a gente for pensar em termos de produtividade de uma área de Araucária, em termos energéticos, de quanto pinhão produz em termos energéticos para uma área equivalente em trigo, a gente vai ver que a produtividade é muito maior de energia, né? Do pinhão. Então, é ridículo pensar isso e é uma pena que as pessoas, a grande maioria das pessoas não tem esse tipo de conhecimento, né? Não tem acesso a esse tipo de conhecimento e ainda pratiquem esse tipo de preconceito, de racismo com relação aos indígenas. Porque a forma, né? De relação deles na produção de alimentos, na relação com os outros seres vivos, é uma forma muito mais tecnológica do que esse agronegócio que demanda insumo, que demanda pesticida. É bizarro, né? É simplificar. São sistemas muito mais simples. E os sistemas de produção de alimentos, de produção de remédios tradicionais indígenas, são sistemas muito mais complexos. Então, é... Acho que é isso que eu tinha para comentar. É uma pena, né? Entristece a gente. Eu, enquanto professora de biologia, né? Apesar de eu não ser da área de humanas, eu tento falar isso para os alunos do ensino médio, né? Porque abram a cabeça, meu Deus. São dados, né? É concreto isso. Então, é isso, gente. Obrigada. Ok, Ariane. Obrigado. Vou passar a palavra para o Joel para, enfim, fazer alguns comentários a partir do que foi colocado pela Adriana e pelo Patrick. Joel, está nos escutando? Não? Bom... Opa! Oi, Joel. Quero fazer algum comentário a partir do que Adriana e o Patrick falaram. Legal. Oi, bastante coisas. Bastante coisas que realmente são aproveitosas que todos falaram. A Adriana, o Patrick e agora a nossa colega Ariane. Respondendo a Ariane ali em relação sobre os projetos, Ariane. A Adriana, aliás, né? Hoje, a Açaí Cajê ela trabalha com uma diversificação de projetos, né? Ela trabalha com resgate do milho crioulo, né? A gente já iniciou esses trabalhos de resgate de milho crioulo e outras sementes de hortaliças que são de sementes crioulas. Trabalho também com a agrofloresta, né? Hoje nós temos aquele projeto que nós conseguimos ser aprovado, né, Ariane? Que é a questão do viveiro, né? Para produção de mudas nativas, né? Também a gente vem trabalhando abelhas sem ferrão, né? Então, seria basicamente isso, né? Que é bastante coisa. E esses projetos a gente tentou buscar como uma forma alternativa, né? A mais para os indígenas. Na verdade, é a mais. Uma quantidade... São... Uma diversificação... São umas propostas diferenciadas. De que nós capazes de nós indígenas produzirmos, nós termos nosso lucro pensando nessa forma da questão de paisagem, preservação da vida, né? E tudo isso, né? Outra coisa que a Adriana falou ali sobre a importância do conhecimento da planta, né? Então, os indígenas realmente, eles têm um conhecimento fantástico. Eu fiz um trabalho quando eu estava dentro da minha graduação. Eu vim para a terra indígena para me aproveitar os conhecimentos, isso, porque a gente... Nós, assim, quando a gente sai um pouco para fora, a gente acaba perdendo bastante coisa, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que nós temos uma ciência que caracteriza ou identifica as plantas. Por exemplo, nós temos a dendrologia, né? Que é uma... Que usa as macros morfologias da planta para identificar determinadas plantas. Mas olha o que os indígenas... Os indígenas têm esse conhecimento há muito anos. Isso é uma ciência que é recente. Mas o conhecimento tradicional que os indígenas traz deram a ele uma forma de resistir. Porque se nós, eu, mesmo sendo indígena, às vezes eu entro dentro de determinada... Na reserva, na mata, que às vezes eu... Quando eu estou com meu pai, por exemplo, ô pai, que planta que é essa? Aí ele olha lá, vê as características físicas, ó, essa planta é isso, isso, nossa, isso aqui não pode comer, isso aqui pode, isso aqui tem que, né, tem que cozinhar, cozinhar por duas, três, quatro horas, né? Então, olha o conhecimento que esse povo tem, né? Então, acho que a gente tem que respeitar isso, o conhecimento tradicional como uma ciência também, como uma ciência também, né? Seria isso, para mim, complementar ali a questão da Diana. E em relação ao Patrick, o Patrick, eu coloquei alguns pontos aqui bastante importantes. Eu vou começar a falar por uma coisa que é bastante, que os indígenas sofrem muito com isso, que é a questão do preconceito ali, que o nosso colega falou. A relação do preconceito nas escolas, imagina em pleno século XXI, como que ainda existe, né? esses preconceitos em relação à população indígena. Agora, imagina eu lá há 20 anos atrás, na minha formação inicial. Eu estudei na minha, na minha, de primeira, quarta série dentro do território indígena. A partir da quinta série, eu já tive que sair, né? Fora da comunidade indígena. E para você ter uma ideia, a população em volta, conhecendo como que é a população indígena, ainda não conhece nada sobre a população indígena. Em vez de tentar conhecer, não, ela prefere ser preconceituosa, ser racista e tentar diminuir ainda mais os povos indígenas. Sofrimo, sofri, sofrimo e ainda continuo sofrendo, né? Hoje em dia, a gente sofre bastante preconceito. Mas passando dessa fase aí da escolaridade, do ensino médio também, onde eu fiz junto com técnico agropecuário, né? Eu fiz, eu sou formado em técnico agropecuário pelo colégio estadual do Noroeste. Eu sei que tinha bons professores lá também, mas a gente sabe que tem bastante pessoas boas e pessoas ruins aonde a gente vai, né? Também sofri bastante preconceito, bastante preconceito, por parte da própria comunidade, da cidade que morava próximo ao colégio, por parte dos alunos, por parte de professores, por parte de funcionários, né? Então, para nós, é muito difícil lidar com a população, lidar com a absorção do conhecimento e principalmente lutar contra os preconceitos. Olha a cabeça, pessoal, olha a cabeça, eu fico imaginando, olha a cabeça, hoje, hoje a gente já passou tudo isso, mas a gente reflete como que era a nossa cabecinha quando nós era mais mais novo, né? Então, olha só, uma coisa que não parece, mas a gente sofre, sofre muito com isso, né? Às vezes, aparentemente, as pessoas não acham que isso atinge, mas atinge, atinge muito a população indígena. E depois, se tratando da questão de preconceito, imagina agora um indígena dentro de uma universidade fazendo agronomia, né? Que 97%, 98% lá são filhos de grandes proprietários de terras, né? Então, imagine como foi para mim, Patrick, e para todos vocês. Então, imagine que não foi nem um pouco fácil, nem um pouco, nem um pouco mesmo. É... foi, sabe, foi precisar sair à custa de soco lá com alguns, porque era a única forma das pessoas de eu tentar me defender. Já que as formas de dialogação não era a forma que eles queriam ouvir, então vamos resolver de outra forma. Infelizmente, tivemos que vir até vias de soco lá para poder tentar ganhar um pouco de respeito, né? hoje, hoje em relação depois de formado também, né? Às vezes a gente sente, sente, as pessoas olham, mas o que é esse indígena aí, né? Está trabalhando aí. E aí, o que você faz aqui? Né? Não, aqui eu faço, né, as mesmas coisas que os outros profissionais fazem, né? A gente faz projeto, a gente faz isso, faz aquilo. Não, daí a gente tem uma coisa que a gente tem que falar, não, eu sou engenheiro agrônomo. Ah, opa, parece que, além de ser o preconceito de ser indígena, é o preconceito de classe, né? Parece que ser engenheiro agrônomo está num outro nível que ele, que daí ele já não me respeita mais como indígena, mas eu vou respeitar ele como agrônomo. Não, eu quero que me respeite como engenheiro agrônomo e como indígena também. Respeite, né, o meu espaço. Então, tudo começa pelo respeito. É isso, né? E, nossa, eu vou tomar cuidado com o tempo, porque senão eu vou falar a tarde inteira aqui. Em relação às políticas públicas que você, a gente citou aí, realmente, dentro da, a gente vê muito as políticas públicas que não chegam realmente para quem precisa, né? As políticas públicas foram feitas para chegar até na população mais pobre, só que essas populações são mais pobres e não chegam. Veja quantas políticas públicas tem dentro de um território indígena, né? Olha quantas políticas públicas voltadas para a questão econômica dentro dos territórios indígenas, né? Aí eles falam, poxa, mas os indígenas têm muita terra e não fazem nada de mais. E o que o governo está fazendo para incentivar essas populações a uma produção sustentável, né? Então, nós temos que parar e pensar dessa forma também, né? E daí outra coisa que também foi falada ali quando eles falam, ah, mas, poxa, os indígenas são todos vadios, né? Tem um monte de terra e são todos os vadios. Aí vem a questão de quando o indígena está abrindo áreas, ah, mas agora está desmatando, né? Então, como que nós ficamos? Imaginem, se nós preservamos, nós somos vadios, mas se nós estamos fazendo algo para tentar buscar, nem que seja num sistema tradicional do plantio, opa, já está desmatando, tá? Mas os indígenas estão desmatando uma quantidade para o seu sustento, mas olha o quanto que vocês já desmataram. Vamos fazer essa relação aí, vamos ver quanto que o indígena, o que nós preservamos e de quanto que vocês desmataram, né? Essas destruições, que é a causa de tudo isso que nós estamos tendo isso. Tanto o indígena também, os que também estão desmatando, também tem parte nessa questão das condições climáticas, né? Então, é isso. E outra coisa também, bastante que o Patrick falou ali, ah, mas os indígenas ganham um salário, ganham cesta básica. Cara do céu, procura conhecer, procura ir dentro de um território indígena, procure saber alguma coisa. Nós não ganhamos nada. Aí o povo vem com essa cestinha básica aí, achando que os indígenas... Não, gente, nós preferíamos uma outra forma talvez de incentivar uma produção para a gente não estar dependendo disso. Não seria mais fácil nós incentivar a nossa própria produção, mas como que vão incentivar? Aí é que vem as políticas públicas de novo, que não tem não tem um incentivo, né? A outra questão ali sobre os recursos de sermência psicológica também, é um outro problemão dentro dos territórios indígenas, até briga por causa disso, né? Entre as populações indígenas. Mas nós temos que parar e ver realmente o que é direcionado esses recursos. Vamos direcionar realmente para de fato para o que é, né? Então seria mais ou menos isso. E em relação ao SP, pô, é sem comentário, né? Foi o que os caras fizeram aí na época do SPI, né? Os caras fizeram um estrago tão grande, tão grande, que hoje nós, hoje a nossa geração, né? Que estamos tentando fazer através desses projetos aí para tentar fazer, para tentar reparar o estrago que foi feito. Né? Mas não. Daí quando a gente tenta fazer algo... E outra coisa, né? Eu creio agora numa discussão que a gente teve ali, eu falei, o que vocês estão fazendo não é favor. É uma obrigação pelo que é o histórico que vocês fizeram dentro do território indígena. Às vezes, muitos funcionários hoje que é da FUNAI podem não gostar. Mas é isso. Não é favor. Eles não estão fazendo nenhum favor. Eles estão fazendo apenas uma obrigação de tentar reparar o estrago que foi feito, né? Então seria mais ou menos isso a minha fala. Eu vou parar por aqui porque eu vou deixar o Márcio falar também um pouco. Legal. Obrigado, Joel. Márcio, com a palavra. Então, respondendo a Adriana, acredito que a nossa vivência enquanto indígena e o caigangue, a relação nossa com as araucárias é muito grande, né? A gente sempre preza isso, desde quando a gente tem os relatos das nossas cerimônias, através do Kikói. Acredito que isso é muito forte para nós. Aqui dentro da terra indígena, felizmente, ainda a gente temos a garantia de ser uma das, em termos, né? Maiores reservas de araucária primária do mundo, né? Que são as primeiras. A gente vem na luta aí para fazer o reflorestamento novamente, né? A gente produz mudas e planta de volta. e acredito que essa relação espiritual que a gente tem é grande, né? Com o próprio pinhão, né? Eu acredito que é uma das, além de ser o nosso alimento, mas essa relação é grande, pois a gente busca, né? Pelo menos quando você vai, quando você vai à floresta, você encontra araucária, encontra as outras madeiras de lei também, que são importantes, mas aquela que você busca realmente para poder abraçar e sentir a energia é uma araucária. Então, eu acredito que essa relação ainda, ela permanece muito forte entre nós, né? Principalmente o povo caigangue que tem essa, essa ligação, né? Com a araucária. E que, assim, para nós aqui ainda é importante, é uma das referências ainda de luta para a gente possa, né? Seguir aí, preservando e mantendo a nossa floresta como ele disse de Mato Atlântico. E a questão do Patrick, assim, a gente tem, né? Sim, grandes desafios. Acredito que essa questão, quando você fala, é uma realidade de discriminação, porque essa, o próprio processo de com que foi feito a colonização na nossa região sul é óleos azuis, não é óleos negros, digamos, igual o povo indígena tem, né? Ou cabelo preto e liso. Então, esse é o processo que a gente sofre. Então, essa é a forma com que, infelizmente, né? A gente sente e a gente passa por isso. porque no entorno das nossas terras, o processo de colonização por italianos, por alemães, por poloneses é muito grande. Isso eu não estou falando, não estou falando nada de errado, porque isso é uma vivência. Os parentes indígenas que estão aqui, eles sabem que as terras deles também foi cercado por esse processo de colonização e que foi adentrado dentro da terra indígena. E que foi feito esse processo de, ah, agora vamos miscigenar, vamos branquear o povo indígena, né? E chamados cordicui, é isso, né? Que são tratados o povo indígena pela nossa pele que a gente tem, né? Então, esse processo foi tentado fazer e hoje, infelizmente, é uma realidade que nós vivemos dentro aqui, pelo menos, da nossa terra indígena, no entorno da terra indígena. Esse é o processo de colonização que foi feito no entorno. E a partir do momento que eu também tive que sair da própria escola, sair da terra indígena para terminar os estudos fora, você vê isso, você acaba passando por essa situação, né? Ah, o Indinho, ah, ele é o Indinho lá da terra indígena, né? Então, tem isso, né? Nem falava terra indígena, falava reserva, todo um processo que a gente também vai mudando automático. Você passa da tribo para povo indígena, eu já não, eu já falo nação caidinha. Eu não vou para povo indígena, eu vou para a nação caigangue, eu sou da nação caigangue, eu uso o termo vamos lá para a nação guarani, a nação guarani-andeva, a nação guarani-biá, a nação guarani-havá-guarani, a nação avá, a nação chetá, a nação choclê, a nação charrua. Acho que esse é o que a gente tem que se tratar também, porque a gente respeita muito essa política quando traz os imigrantes. Ah, eles são da nacionalidade lá, eles são da nacionalidade, são japoneses, são chineses, que são os outros processos que hoje estão vindo como colonização aqui dentro do nosso país, que estão vindo para ficar também. E a gente respeita muito isso, porque que nós, enquanto nação caigangue, não podemos defender isso daí como uma tese também. porque nós estamos nos nossos territórios e a grande briga nossa é isso, é o território indígena agora, não é mais terra indígena, é o território onde eu vivo, porque para mim poder fazer uma defesa de relação lá, lá do Rio Grande do Sul, lá do norte do Rio Grande do Sul até a região de São Paulo, né, aqui a região sudeste, é isso, é o nosso, é o nosso território, né, então a gente tem essas relações, e partindo disso. A outra coisa é essa questão, sim, há um conflito muito grande, é se você preserva, você está errado, se você desmata, você está errado, então é essa relação com que o próprio sistema e as próprias pessoas trazem para nós, né, a gente tem umas brigas, por exemplo, eu acredito muito que há umas brigas das próprias influências das cooperativas nessas relações, com o que se faz o plantio, você tem que abrir a área, mas não é assim, você precisa respeitar essas coisas, eu acredito que é não uma discussão de uma formação, né, como que a gente possa fazer, desenvolver com qualidade e não com quantidade, que é o meu questionamento e sigo falando isso, porque é qualidade e não quantidade que vai determinar os teus lucros, né, porque também, né, não tem a questão, eu mesmo fui taxado várias vezes dentro da terra indígena, o cara que queria que as pessoas regredissem a idade da pedra pelos sistemas e as ideias que a gente tem, não é isso, é você produzir com qualidade, eu acredito muito nessa parte, nessa técnica, ah, mas você vai fazer nós plantar só mandioca, né, imagina, o cara vai plantar 10 alqueiras de mandioca e o valor que hoje está agregado 10 alqueiras de mandioca se for pegar no mercado, a gente sabe desse mesmo sistema que eu estou falando, e aí o indígena, ele sai daqui, da terra indígena mangueirinha e vai lá no estado do Rio Grande do Sul, onde produtores não indígena produz e ele vai colher para eles, e por que ele não faz esse sistema na terra indígena, né, então é esse o desafio e que às vezes os próprios parentes questionam, né, e eu questiono eles também, por que que, em vez de você ir fazer a colheita lá, por que que você não faz para você aqui, né, que é mais fácil, tudo bem, você vai ter serviço, vai ter ali um, dois anos, mas a hora que você pegar o chamado embalo, você vai produzir o 100% para você, né, e eu acredito que os próprios parentes de lá do Rio Grande do Sul também fazem isso, eles vão colher para o pessoal de fora, ao invés de produzir para eles mesmos, para poder ficar naquele modelo mais fácil, né, que a gente vem discutindo muito, que é o sistema e terceirização do sistema de produção agrícola, né, então, essas relações é interessante, mas é bom a gente poder entender, né, a gente poder tentar achar formas de como que vamos lidar com isso, né, e é uma coisa que eu não estou falando, uma inverdade, né, porque isso acontece realmente, então, mas assim, né, se torna até engraçado, mas é, é, é para a gente poder alinhar, né, como que vamos fazer, como que as pessoas vão ver nós, né, lá fora, aqui mesmo no município, tinham muito essa visão ainda, e tem muito ainda, ah, vocês têm muito mato, eles falam, por que vocês não transformam isso tudo em agricultura? Tá, mas e aí, se nós transformar tudo em agricultura? É, onde que nós vamos ter água de qualidade, é onde que os outros parentes vão poder colher seu material para fazer seu artesanato, né, para buscar sua medicina, até mesmo para fazer o extrativismo, porque é uma das, ainda, é uma das maiores fontes de renda aqui, dentro da terra indígena manguirinha, é o extrativismo, porque a agricultura não é todos que trabalham com ela, a agricultura mecanizada, mais ainda, não é todos que trabalham com a agricultura mecanizada, então, é uma parcela muito pequena, a ideia é que parece que se estão ganhando muito, mas é porque na cabeça das pessoas aquela quantidade de terra está lucrando, mas às vezes é uma família, é duas famílias, é três famílias, e quando você faz o sistema do extrativismo aqui, que é o nó de pinho, que é a erva mate, que é colher o pinhão, são várias pessoas, várias famílias envolvidas, não é só uma, duas ou três, então, talvez na cabeça das pessoas se coloca isso, e da visão da pessoa de fora, que é o cara, o dono da cooperativa, também se coloca isso, produza para mim, produza para mim, a gente tem relatos de produtores que falam que eles lucram muito aqui, eles conseguem tirar o lucro daqui, quando eles, se tira a produção agrícola do soja, principalmente, então, é isso que eles falam, só que isso as pessoas às vezes não entendem, olha, em vez de eu ter o 100%, eu gostaria que todo mundo tivesse condições de ganhar o 100% numa produção de soja, aí o indígena se tornaria assim, aí eu diria, não, agora você está sim autossustentável, mas ele não ganha tudo isso, não, a partir do momento que ele ganhou o 100%, eu vou dizer, não, que bom, agora você está corretíssimo, agora vai, né, claro que respeitando as questões ambientais, é a questão de disputa de terra, porque assim, não pode haver a disputa de terra, uma das grandes questões no nosso meio indígena é isso, agora eu vou comprar do outro, vou comprar do outro, vou comprar do outro, é isso que está sendo, infelizmente, hoje colocado dentro da terra indígena, isso gera uma disputa grande social, né, no meio nosso, principalmente das famílias, isso é uma disputa grande, então a gente precisa tomar cuidado com isso, né, e a outra questão, é, as nossas aberturas diárias hoje realmente elas estão, é, aqui quando você vem para Manguerinha, a gente tem duas BRs, e elas estão sendo abertas próximas a essas BRs, então fica muito mais fácil para a sociedade também fazer um julgamento disso, não, mas está abrindo ali, porque a gente não está adentrando ainda a floresta mais grossa, né, a gente está tomando, estão tendo esse cuidado, então a floresta mais, mais densa, mais grossa, ainda continua em pé, então as aberturas elas estão feitas assim, daí tem esse julgamento da sociedade e da parte também dos próprios indígenas, né, para aqueles que nós que fazemos uma parte mais ambiental, estamos questionados pelos próprios parentes, assim como eles também questionam o modelo, mas é, como eu disse, o nosso modo vivido aí do sistema caingang, né, a outra questão, ICMS, eu acredito que é uma das pontas que o Patrick coloca, que é bem importante sim, para a gente poder discutir aí com os outros parentes essa relação, né, com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para nós é importante isso, a gente fazer, né, se criar um novo modelo de como que a gente vai trabalhar esse mestre ecológico, porque talvez na época, realmente, quando foi colocado, implantado a lei, se colocou, não colocou regras, se colocou apenas é para fazer a subsistência da comunidade indígena, né, vamos fazer uma subsistência, como que os indígenas vão viver e daí colocar a agricultura, né, sendo que o ICMS ecológico não, talvez não teria esse formato, mas infelizmente por parte da própria, dos próprios legisladores municipais, se colocou essa ideia, ah, o município vou trabalhar aqui, dessa forma, outro também, como a gente é três municípios, cada prefeito pensa de uma forma e se colocou nesse modelo e que hoje a gente está sofrendo as consequências, porque aumentou a abertura de área para a produção no sistema mecanizado e agora a gente está tentando quebrar aos poucos esse modelo dizendo que, não, o ICMS se trabalha para fazer a preservação, preservação como? não é você manter ali o indígena com o salário mínimo do ICMS ou uma ajuda de custo, mas você se criar formas de projetos em que o indígena e as famílias possam estar atuando e ao mesmo tempo conservando aquela terra, porque uma das coisas que a gente tem uma grande briga não é mais aquele modelo de dar as coisas para o indígena, eu acredito que essa é uma das coisas que já está bem claro e que já foi dado muitas coisas e tirado ao mesmo tempo, então a gente poder fazer com que nossos parentes consigam fazer o seu trabalho com as próprias pernas, como diz a ideia que a gente trabalha nesse sentido e que o ICMS ecológico possa avançar nisso, que é uma questão grande que a gente possa estar contribuindo também para que possa fortalecer. Outra questão que eu não falei lá, mas só colocando, pontuando, é essa questão de relações com os municípios, por exemplo, a gente são várias aldeias aqui dentro da terra indígena, algumas a gente conseguiu acessar, desenvolver os projetos, aí as pessoas perguntam, tá, mas como que você está fazendo ali e lá, não, é porque tem essa relação também com os próprios municípios, com os prefeitos, com os políticos, com os vereadores, com as escritarias municipais, Mangueirinha, hoje a gente consegue avançar mais ações por ter uma parceria de trabalho, né, exatamente, né, todo esse mapeamento é a terra indígena, e a gente tem essas relações, essas relações com o município de Mangueirinha, a gente consegue avançar, situações nas aldeias que pertencem ao município de Mangueirinha, aí o coronel já tem uma outra limitação, o Chopinzinho, que a maior parte da terra indígena é muito complicado de discutir as relações de ações e projetos com ele, né, e essa é uma das coisas que ainda a gente não conseguiu quebrar dentro da terra indígena, e colocar até mesmo na mente das pessoas que vivem aqui, para começarem cobrar os gestores municipais de que nós não temos limite de município, nós temos uma terra indígena ao todo, portanto, que isso se torna um problema até mesmo para uma questão, por exemplo, da educação, o transporte de alunos não pode deslocar para outro município, o Joel tem essa questão, ele trabalha locado no município e ele tem ideias para desenvolver o trabalho em outro município, mas aí já lá esbarra na gestão que já não deixa, então, essa é uma questão que ainda a gente precisa, é um grande desafio nosso aqui dentro. Tá legal, obrigado, Márcio. Bom, nós vamos abrir agora para um segundo bloco de questões e eu passo a palavra, então, para o Danilo, nosso convidado, que está com a mão erguida. Danilo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom revê-los, conhecer alguns companheiros também. Bom, o meu complemento ali é uma narrativa que eu tenho da minha bisavó, da minha esposa, sobre o Pinheiro e o Cedro. Embora ele seja ligado, eu vejo assim, é bem ligado à questão da Igreja Católica, porque fala de Nossa Senhora. da fuga de Nossa Senhora, no caso dos romanos, que traz a Bíblia, se não iam matar as crianças. Na narrativa dela, ela diz que ela está fugindo dos dead, dos bichos, dos demônios. Então, ela estava fugindo na floresta, Nossa Senhora, e atrás dela vinha o João de Barro. O João de Barro vinha com uma vassourinha ali, uns galhos, limpando o rastro dela. Então, por isso que o João de Barro, a gente não pode matar ele, porque ele seria sagrado nesse sentido aí. Aí ela chegou no Pinheiro, ela falou, filho, filho, uma coxinha, e não vai chorar, porque ela falou para o Pinheiro, filho, se abra para mim, eu preciso me esconder, estão atrás de mim. aí o Pinheiro não quis, o Pinheiro não quis se abrir para ela. Então, ela ficou brava com ele e ali já xingou o Pinheiro e quer dizer, quer dizer, meus filhos, você vai servir para os meus filhos, que seriam os caigangues, de madeira, seus galhos vão servir de madeira para fazer o fogo, e seu fruto vai servir de alimento para os meus filhos. Por isso que os caigangues adoram o Pinheiro. Então, andando pela floresta ainda, ela chega no pé de cedro, no pé de cedro também, e o João de Barra atrás ali, limpando o rastro dela para os der não achar ela. Então, ela chega no cedro, que é o Fó, que a gente fala, o Fó, e filho, irmão é churó, porque é coxinha, chama em pé, e ande na roi em dó, filho, eu quero me esconder, estão atrás de mim os bichos aí. E daí o cedro se abriu, e ela conseguiu se esconder dentro do cedro, aí por isso que não acharam ela, no caso ali, a Bíblia traz os romanos, mas ali nessa narrativa, os dead, e por isso que o cedro também serve para nós de proteção, para a gente fazer um banho nas crianças, recém-nascidas, e nós aqui também podemos nos lavar e tomar uns gole, para se proteger ali, que foi o que a gente fez aqui para o Covid, contra o Covid, aí no pico maior que teve aí do Covid, não teve, agora que estamos no final ali com quase todo mundo vacinado, surgiu três casos, mas já passou, já liberaram da quarentena aqui três pessoas, mas nós fizemos esse chá, distribuímos para toda a comunidade, os pequenos, a gente deu banho neles, quem deu banho, a gente ensinou, como é que tinha que fazer, eu fiz aqui com o entorno meu, da minha família, então, por isso, a importância aí também, do Pinheiro, que o Márcio trouxe tanto para nós aí, as palavras dele, mas também, através desse mito, torna-se mais importante ainda, porque daí vem também numa outra visão, embora use algo assim, um pouco da Igreja Católica. Do SMS Ecológico, eu trabalhei muito aqui, porque eu fui o presidente do CEPI, do Conselho Estadual dos Palos Indígenas, 2007 e 2010, então, 2008, a gente conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa, acho que é 12.038 a lei, se eu não me engano, se não me falo a memória agora, e daí é 7% aqui, mas o Paraná veio buscar a experiência com nós em 97, aqui já estava aprovado, e nós correndo atrás, correndo atrás, e conseguimos incluir as reservas indígenas, as terras indígenas, mas daí procurando os prefeitos, os prefeitos, quem que está me obrigando aqui a pagar, principalmente em Nonuai, nós procuramos primeiro em Nonuai, porque lá tem a reserva grande, que tinha a reserva grande, que agora pertence aos caigangues, mas daí o Ligeiro conseguiu agora, por conta dos conflitos que teve ali, muitas casas queimadas, mais de 70 casas, e daí eles conseguiram aprovar com a ação do vereador, até um cunhado, o meu era vereador, eles conseguiram a destinação do ICMS Ecológico para 100% para a aldeia, para fins da habitação, para fazer as casas dentro da aldeia, então a prefeitura contratou ali, se era móvel, tudo, e daí com esse recurso do ICMS acaba pagando, e daí estão construindo as casas lá até hoje, já construíram mais de 50 casas lá, dessa madeira assim, que eles dizem que caíram lá do temporal, essas coisas assim, que eles estão usando lá. E falando um pouco da aldeia aqui que eu moro, o Ventara, nós temos, é a aldeia retomada, extinta em 62, 66, nós retomamos ela a partir de 93, e aí é 700 hectares, e daí abrimos as capoeiras, hoje os capõezinhos de mato, eu acho que dá 500 hectares que vai lavoura, daí a lavoura mecanizada, mas não dá 200 hectares a mata que tem, que aí também teve um temporal aqui, derrubou bastante, mas daí nós já temos um projeto aprovado com o Instituto de Erechim, Instituto Federal de Erechim, para reflorestamento com frutíferas nativas, e estamos pedindo bastante, eu estava pedindo o Canecriino, que a gente fala, a goiabinha, a goiabinha nativa ali, para ver se a gente distribuir a melhora, se dia trouxeram um pouco para nós, e daí vai dar continuidade nesse projeto aí com o Instituto. A ideia também, a gente está num processo de retomada, desde 2010, a FUNAI já fez um trabalho aqui, acho que nós vamos ficar com, se isso der certo, a gente vai ficar com 7, 8 mil hectares, ficando com 7, 8 mil hectares, pelo número de família que nós temos, eu acredito que dá 50 hectares para cada família tranquilo, o que dá para produzir ali como a gente faz para o mercado, mas a gente gostaria muito de conversar com o pessoal para que eles também deixassem espaço para a produção de subsistência, feijão, milho, mandioca, essas coisas assim, né? E nesse processo de nós vamos retomar aí, tem uma área ali que é mais de 3 mil hectares de floresta, onde tem bastante pinheiro, bastante pinheiro, e dessa floresta aí, 100 hectares, é uma floresta de mochê, que nós falamos, a jabuticava nativa, jabuticava nativa, né? então, nós não conseguimos ainda, mas já estamos planejando em cima para que a gente use essa jabuticava tanto para venda, mas como também para a produção de mel, né? Que nós já demos uma passada por lá, a gente viu que tem bastante abelha no local, essas coisas assim, e daí nesse sentido que a gente vai trabalhar. Só mais umas considerações, assim, só para ajudar vocês aí, numa situação aqui da nossa região, e essa narrativa aí que a gente não ouve em lugar nenhum, né? A gente está aprendendo algumas aqui e registrando, mas eu acho interessante, porque, como ela disse, você vai servir de madeira, claro que a gente não faz muito fogo do pinheiro, que faz muita cinza, né? Mas a fruta é bastante importante para nós, né? A fruta é bastante importante. Era isso aí. Abraço, pessoal. Obrigado, Danilo Braga. Bom, Ricardo, tu quer fazer agora a tua questão? É, Fih, eu acho que já estamos chegando aqui a duas horas e vinte de conversa. Eu queria fazer uma questão, uma questão genérica, assim, para lembrar o Vicente, que foi nosso guia, né, nos estudos sobre cultura carregando, e eu visitei a Terra de Rio da Mangueirinha, em 96, em 97, com o Vicente, atrás de Rezadores do Kiki, e o Vicente falava uma das coisas, e fui também, visitei o Ligeiro, conheci o Danilo, com o Vicente também, e lá eu descobri que era possível fazer o Kiki com o Cedro, né? Isso era uma coisa que a gente não conhecia, e agora o Danilo conta essa história bonita do Cedro e do Pinheiro, né, e essa natureza com histórias, né, é uma natureza com histórias, ela não é uma natureza estéreo, assim, ela não é uma natureza fora da cultura, é uma natureza dentro da cultura, então o Vicente fazia muito isso, e ele tinha uma fala muito bacana, que era a seguinte, ele dizia, hoje é ruim de caminhar, porque não tem mais mato, aí o sol queima, gente, o sol acaba com a gente, e a gente não tem mais mato, então o tempo todo ele se reportava assim, o tempo que ele era jovem, como era uma, existia uma outra paisagem, uma paisagem que é do Sky Gang, e nessa outra paisagem, qual era a característica do Sky Gang ali? Era andar de um lado para o outro, eles tinham um trânsito entre as aldeias, que era assim, vai na casa do outro, vai na casa do outro, e volta para cá, e fica aqui, planta, e cuida, e vai, e volta, e acompanhar, então uma pessoa como o seu Vicente, que hoje teria lá cento e poucos anos, não sei lá quantas taquaras, paria na quarta taquara, é ver a transformação dessa paisagem, e aí, então uma transformação de grande, queria fazer essa referência para deixar registrado assim o respeito que a gente tem por esses Sky Gang velhos que nos ensinaram um monte de coisa, que a gente aprende um pouquinho, mas o mais importante é ver esses conhecimentos não desaparecerem, aí quando a gente ouve o Márcio, o Danilo, o Joel, toda essa preocupação, a gente vê como esse conhecimento tradicional é importante demais para fazer projetos de longo prazo. A minha pergunta é só, é uma pergunta assim para o Noel e para o Márcio sobre os projetos de longo prazo, que os projetos que estão no entorno da terra indígena são projetos de longo prazo. O Mangueirinha eu posso citar quatro projetos, é a BR, é a Estrada Federal, é a Estrada Estadual, tem a BR, tem a PR, tem a Salto Satchar, tem a outra Salto Osório, tem ali um outro salto ali perto, tem as linhas de transmissão. Todas essas são projetos de longo prazo, o que eu quero dizer? Estão ali para ficar. Então, pergunto para você sobre esses projetos e aí junto com esse projeto que é, quando tu desenvolve um projeto de recuperação florestal ou de recomposição de floresta, tem um grande problema que é a pessoa comprar a tua ideia. então, tu está trabalhando com uma criança hoje de cinco anos, de dez anos, quando ela tiver trinta, ela tem que comprar a ideia para que quando ela tiver trinta, o projeto, ela continua envolvida com o projeto no longo prazo. Se questões ambientais tu não levar no longo prazo, elas morrem. Então, os projetos que estão no entorno de você são projetos de longo prazo. Aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês pensam desses projetos, como vocês posicionam eles e como vocês veem a adesão, a adesão dos parentes na condução dos projetos de longo prazo. Porque é muito fácil tu entrar num projeto e largar ele, isso é o que mais tem. Entrei num projeto agora, daqui a dois anos não dá mais, porque falta dinheiro, falta motivação, falta parceria, falta tudo que falta. Então, é isso. Muito obrigado, muito bom de vocês. Primeiro, com aquela aula da Ariane ali, que já deu aquele monte de conceito e a Ariane nos ensina a pensar. Eu te agradeço muito, poderia me ensinar a gente a pensar biologia com cultura, sabe? A gente é meio burro com isso aí, e tudo está ajudando mesmo. Márcio, bom, é uma pergunta geral, assim, então, junta aí com o Danilo e fala como vocês acharem melhor. Muito obrigado. Tá legal. Antes de passar a palavra, também tenho uma pergunta bem breve para fazer, é o seguinte, bom, vocês três, né, e também a própria Adriana também fez menção a relação do Kiki com as plantas, o Danilo acabou de falar sobre isso também. Também na discussão sobre o xamanismo é muito presente, eu escutei e li uma narrativa da Iracema Nascimento, que é uma cuia que mora em Porto Alegre, e ela também, a primeira cuia, né, nessa versão, também saiu do interior de uma árvore, muito parecido com o que o Danilo acabou de nos narrar. não se fala também da questão da importância das plantas para a cura das pessoas, e eu quero trazer aqui a voz de um outro velho, enfim, também já falecido, que é o Augusto P. da Silva, que ele falava que sim, a importância do território, ela é muito, né, ela é de muita importância, mas também os cangang devem se preocupar com os conhecimentos sobre as plantas e sobre as constelações, sobre as estrelas e as constelações. Também foram conhecimentos que foram muito, digamos assim, destruídos, né, por conta desse contato com o branco, né, com a sociedade brasileira. Aí eu queria perguntar para vocês três, se nas pesquisas que vocês estão realizando, seja de cunho acadêmico, bibliográfico, seja na conversa com os mais velhos, se há informações sobre a relação das plantas com as estrelas, com as constelações. porque eu estou escrevendo um texto sobre isso relacionado aos Guarani e é impressionante a riqueza dos Guarani nessa discussão. É muito forte a relação das plantas e dos animais com as estrelas, com as constelações. Ou seja, essa separação que nós fazemos entre a Terra e o céu, ela não se faz presente, vamos dizer assim, nos povos indígenas. Nós da ciência nos separamos, um é agrônomo, o outro é físico, astrônomo, o outro é antropólogo, mas os velhos indígenas não faziam essa separação. E parece que tudo que tinha na Terra, de algum modo, também aparecia no céu. E eu queria saber como é que está, eu acho que é uma questão que tem me chamado a atenção, como é que está isso em relação aos caingang? Tá bom? Era essa a minha questão. e eu quero só chamar o Florencio, o Florencio quer nos convidar para uma festa antes de encerrar, partir para o encerramento. O Florencio Caingang quer nos convidar para uma festa aí no Paraná. Florencio, você quer fazer o convite agora? Creio que sim, né, Rogério? Eu acho que estamos aí. Então, vamos lá, Florencio. Oi, oi. Beleza? Eu acho que está no final também, eu... Só agradecer aos colegas ali, aos Caicó, né, pela apresentação. A Ariane, ela já esteve aqui também, participou de uma festa nossa aqui, né, Adriana? Já conhece o Rio das Cobras, né? O Márcio, que a gente já... Morei em Mangueirinha também há alguns anos, então a gente sabe do que eles estão falando, qual que é a preocupação deles, né? O Joel também, a gente acompanhou toda a trajetória acadêmica, né? Eu ainda estou nessa luta, né, eu acho que todos já... Os indígenas já viram falar aqui da terra indígena das cobras, mas assim, a gente não vai entrar nessa discussão agora, porque senão vai ter que ter um outro dia só para a terra indígena das cobras, né? Com os assuntos que foram abordados, a gente vai passar a tarde e a noite e ainda no outro dia. Então, semana que vem, nós temos aí a festa dos Cuiãs, né, dos curandeiros aqui da terra indígena das cobras, né? Que são os rezadores que fazem todo aquele ritual, né? Acho que o Rogério tem isso na tese dele, registra, sobre os mastros, né? Eles fazem aquela homenagem aos santos, né? Com várias famílias, né? São devotos de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, são várias festas, né? Que acontecem ao mesmo momento, né? São 11 aldeias, né? Dessas 11, seis aldeias fazem as festas, né? Então, está convidando aí quem estiver passando por aqui, sei que a distância também, né? Em nome do cacique Ângela, a gente está convidando os pesquisadores aí, quem gosta de sair, viajar aí alguns quilômetros, né? Para convidar vocês aí para participarem da nossa festa. Então, o ritual é bem... Eu já tenho alguns registros, né? Já tenho vídeos, né? Eu tenho conversado muito com os Cuiãs. Nós temos só dois Cuiãs aqui na Terra de Nerd das Covas, então a agenda deles é bem lotada desse dia. Na verdade, é a semana, né? Na semana eles já começam as rezas, né? Então, aí fica o convite, quem quiser vir receber, participar, receber uma bênção aí dos Cuiãs, vocês vão ser bem-vindos. É isso. Legal. Muito obrigado, Florencio. Bom, então tá. Feito esse convite aí para o encontro dos Cuiãs, para a festa dos Cuiãs, né? Eu vou passar a palavra para a Ariane, para ela começar a fazer os seus comentários aí de encerramento dessa mesa de hoje. Nossa painelista é Ariane. Por favor, Ariane. Eu só queria agradecer muito pelo convite, né? Por dividir a fala aqui com o Márcio e com o Joel. Falar um pouco que a gente ainda tem muito projeto por vir. A gente tá aí, aprovamos agora um projeto junto a FUNAI, a Opnud, para produção de mudas, revegetação, né? Recuperação de algumas áreas em Mangueirinha. E nosso sonho é poder ampliar cada vez mais esse projeto, né? Que ele seja de longo prazo. E é só isso mesmo. Agradecer, gente. Muito obrigada. Muito obrigada ao Danilo e ao professor Cid, né? Pelas contribuições, todo mundo que pode falar. E é isso aí, gente. Obrigada. Tá legal, Ariane. Obrigado. Joel, as tuas considerações finais aí, a partir das perguntas que foram trazidas pelas questões do Danilo, do Ricardo e as minhas. Bom, eu queria agradecer pelo convite. Acho que é muito bom nós estarmos falando dessas questões, né? Eu acho que hoje nós, indígenas, podemos falar por nós. Então, obrigado por vocês estarem respeitando, né? Essa questão também. Queria agradecer a todos os que estão aí até o final, né? Agradecer por essa tarde aí de trocas de conhecimentos. E estamos aí na luta, né? Estamos aí tentando, pensando que podemos ainda, que dá tempo de fazermos algo pelo nosso planeta, né? Então, fique aí essa questão de que hoje é possível, né? Nós iniciarmos um trabalho, de nós pensarmos diferente na questão da preservação e conservação dos nossos recursos naturais. Obrigado a todos. Tá legal, Joel. Márcio, vamos... Se quiserem fazer algum comentário em relação à fala do Danilo, do próprio Ricardo... Eu acredito... Acredito que... Agradecer também, acredito que as considerações do Danilo, o professor Danilo, parente aí, muito bom, né? Para a gente poder agregar, a gente vem discutindo conversas, fazendo muitas conversas com ele a respeito de várias coisas. Acredito que esse tema é um dos que a gente vai buscar, né? Porque... Há muitos questionamentos hoje nas questões de relações, pode, não pode, até que onde os indígenas vão chegar e onde não pode. Então, a gente precisa fazer esses alinhamentos. Mas, assim, acredito que o professor coloca algumas coisas, né? Sobre a questão dos empreendimentos. Isso, para nós, é... Infelizmente, né? Houve tanto impacto social, cultural, ambiental, muito grande hoje na terra indígena. A gente sabe disso, as BR, a PR, a hidrelétrica, as torres de transmissão, são grandes empreendimentos e que até hoje a gente não sabe se houve os reparos necessários que a gente gostaria, né? Muito... Aquele sistema antigo, se colocar as coisas dentro de uma terra indígena e não saber das consequências depois. Infelizmente, hoje, isso impacta muito, principalmente as BRs, porque nossos indígenas ainda estão morrendo, né? Por conta dessas BRs ainda... Agora, parou um pouco, mas ainda tem as causas de acidentes por conta disso. Então... E, principalmente, o impacto ambiental, né? Quando se está causando aí através da morte dos animais, né? Dos bichinhos que acabam atravessando a BR e acabam sendo mortos. Então, esses impactos desses empreendimentos de longo prazo ainda se tem na terra indígena mangueirinha, né? As pessoas talvez não veem isso, mas foi muito boa a provocação que o professor fez, porque se tem... E é uma das coisas que a gente está buscando, inclusive pela própria associação, quando foi criada... Quando ela foi criada lá no ano de 2015, a gente fez reuniões com os velhos e com os jovens, né? A gente reunia na casa de um dos meus tios e discutia justamente esses empreendimentos e a questão da demarcação da nossa terra indígena, que foi feito todo o processo no Supremo, e essa é uma das coisas que ainda não foi feito totalmente o processo, porque se foi feita a questão do ganho na justiça, mas a gente acredita que não foi feita, por exemplo, a desintrusão, né? Então, ainda isso é uma das coisas que ficou e que precisa ser resolvido, né? Mas isso só para dizer para os professores que a gente, através dessas rodas de conversa com os velhos e com a equipe de uma vigilância ambiental, a gente construiu a associação ambiental para discutir justamente essas coisas também. A gente hoje está discutindo projetos pequenos, de curto prazo e de médio prazo, mas esses de longo prazo a gente também tem interesse, sim, né? E a gente, com certeza, conta com o apoio de vocês para a gente poder buscar alternativas, né? E que vocês também possam ser parceiros para que a gente possa estar buscando soluções. Não somente para a terra indígena mangueirinha, mas para outras terras que também estão tendo esses impactos, né? Porque uma das coisas, quando se fala em empreendimento, é muito grande, é uma questão muito grande, mas que, assim, dentro da vivência indígena, só nós sabemos o quanto isso acaba tendo influência nas relações dos povos indígenas, então, né? Das nossas nações indígenas. Então, a gente sabe o quanto isso vai impactar. E a gente também está buscando, através de alternativas, como que nós vamos rever esses valores para que a gente possa transformar esses valores em formas de reparação ambiental e social dentro da terra indígena, que esse é um dos objetivos, né? Porque quando ele coloca o empreendimento, ele coloca para avisar lucros, né? Isso é automático, mas a gente precisa reverter essas questões para que a gente possa também ter um modo de vida de qualidade. e eu acredito muito que a gente possa, né? A gente está buscando isso, mas a gente busca muito mais parceiros para a gente poder seguir nessa discussão. Uma das coisas também que impactou muito o nosso modo de vida caingangue foi a questão da repressão, né? Todos sabem, em Mangueirinha, houve essa repressão, principalmente da língua e dos sistemas de tortura. Então, isso foram resquícios que ficaram, né? Do tempo do SPI, da ditadura militar, naquele período dentro de Mangueirinha. E até hoje é uma das coisas que a gente, né? Enquanto jovens, indígenas, enquanto entidade e todas as pessoas envolvidas, a gente possa estar buscando formas de como que nós vamos resolver isso. Porque os velhos que falam a língua, eles sentem, assim, uma forma até hoje de pressão, né? Não vou passar para o meu filho, não vou passar para o meu neto por conta disso. Você imagina, e ficam muitos resquícios disso, desse sistema militar dentro de Mangueirinha. As pessoas, talvez, quem vem, ele fica um pouco e ele vê isso. Mas, assim, quem mora aqui sabe que ficam muitos resquícios desse sistema. Então, e é uma coisa que foi feita, né? Foi colocada em empreendimentos, como eu falei, em serraria e outros sistemas de produção que ficou, infelizmente, também fica inserido dentro do modo de vivência indígena. o professor falou dessa questão das relações. Eu acredito, sim, professor, que a relação nossa de sementes com o cosmos, a gente tem a relação, né, que os indígenas, os mais velhos, e até hoje, alguns ainda seguem, que é a relação de plantio, né? Eu acredito que a cultura é o plantio das sementes numa determinada lua se faz isso, né? Ah, eu posso fazer, por exemplo, eu faço poda de erva-mata, que a gente tem uma produção de erva-mata aqui, numa lua, numa determinada lua, que é a lua nova, né? Então, a gente tem isso, né? Tem outros que fazem determinada lua, o plantio, para não dar caruncha, essas coisas. Então, eu acredito que essas relações ainda do nosso povo caigangue existem nessa questão, né? Da coleta de ervas, por exemplo, de folhas, de casca de árvores que você tem que seguir um determinado tempo. Então, eu creio, eu acredito muito nisso, e até os mais velhos, inclusive a minha própria mãe, ela mexe com remédios para crianças, e ela segue muito isso, né? Tem todo um ritual para ser feito, então, a gente tem isso, enquanto ainda caigangue, né? A gente consegue conservar algumas questões nesse sentido, né? Para a gente poder preservar a nossa própria fruta, porque, assim, hoje, o que se vê do caigangue? Questionamentar, falou a língua indígena, ele é caigangue, falou a língua, ela é caigangue, fez a cestaria caigangue, mas tem todas as outras relações culturais, né? Essa questão do plantio, essa questão da gente fazer essas observações, né? Da questão ambiental, isso tudo tem uma relação cultural, né? Então, é muito grande a nossa linha de discussão, para que a gente possa chegar no objetivo final, que é permanecer a nossa luta. Mas, né? Agradecer aí pelo espaço, acredito que essa discussão ainda vai muito longe, né? Eu acompanho vocês já há um bom tempo, faz, né? Um bom tempo já que vocês vêm discutindo isso, porque falar do G, falar principalmente do meu povo, que é o povo caigangue, é uma relação muito grande, então, você apontando, e a forma com que vocês estão fazendo essa discussão é bem importante, interessante, pela linha, né? por você trazer várias linhas de conhecimento indígena e não indígena, né? E também as relações de linhas de, por exemplo, os parênteses aqui, a gente está numa sala de vários estados, dos três estados onde tem o povo, então, para a gente poder entender a relação, e é só assim que a gente consegue saber, não vou dizer para vocês que vocês vão se tornar caingangue, né? Porque não é nem a relação, vocês são estudiosos do povo caingangue e dos povos indígenas, né? Como antropólogos e historiadores, só nós vamos poder dizer isso, né? Enquanto indígena, mas vocês ter uma, uma, um aprendizado e que se possa fazer essa relação para dizer, não, um dia, né? E é isso que a gente espera de vocês, vocês também estão passando isso para os filhos de vocês, para os netos de vocês, porque essa é a relação que eu sempre falo né? E prezo, né? O professor falou, tá, a gente plantar uma semente lá na cabeça da criança e é isso, é fazer isso lá através da escola, através do conhecimento e não só da escola, mas de dentro da família, ó, meu neto, ó, meu filho, um dia eu trabalhei com um indígena, né? Eu tenho um pouquinho dessa percepção do modo de vivência deles. E se algum dia alguém lá na escola questionar que conheceu indígena e que conheceu ela dessa forma e não da forma que o professor conheceu hoje nessa discussão a forma com que ele tá vendo, talvez vai tá errado, porque ele não vai ter como questionar, né? Porque vocês realmente tiveram essa relação de conversa e convivência com os paus indígenas. então, essa relação que eu enquanto caigangue espero que a gente possa ter e que a gente possa levar isso mais pra frente pra poder fazer esse processo de formação, né? Da cabeça das nossas crianças, né? Que vão vir aí as futuras gerações, não somente não indígenas, mas também indígenas. Seria isso, muito obrigado. Legal, muito emocionante aí de escutar vocês. Bom, em nome do grupo Estudos Geno Sul, a gente quer agradecer enormemente de coração a Ariane Saldanha, de Oliveira, o Joel Anastácio e o Márcio Cocói dos Santos pela excelente tarde que nós passamos juntos, um aprendendo com os outros, e também quero agradecer a participação da Adriana Belino, do Patrick Batista e do Danilo Braga, os parentes, os parentes caingangue aí, que trouxeram questões extremamente importantes para os nossos painelistas e debatedores. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, até uma próxima, sem sombra de dúvidas, vamos estar juntos outras vezes. Eu quero já aproveitar para encerramento, já fazer a divulgação da próxima mesa redonda, vai ser dia 21 de outubro, daqui a duas semanas, que se intitula Arqueologias dos Povos G do Sul, Trajetórias e Desafios. Vão estar presente o Rafael Cortelletti, da Universidade Federal de Pelotas, Juliana Salles Machado, da Universidade Federal de Santa Catarina, e também dois intelectuais Laclanó, o Au Laclanó e o Copacan Laclanó. E essa mesa vai ser moderada pelo Ricardo Cid Fernandes. Então, já temos um novo compromisso agendado daqui a duas semanas, e, enfim, ficamos todos em paz, aí seguimos tranquilos. Professor, só um minutinho, teria um. Lembrei de uma questão. Opa! Desculpa. Assim, a gente está fazendo uma discussão, professores, sobre a questão da criança, do adolescente e da juventude indígena. No caso, a gente está participando de uma série de debates aqui no estado do Paraná. nós temos o primeiro conselheiro tutelar indígena, que é Caigang, aqui da terra indígena Mangueirinha do estado do Paraná. E a gente está fazendo uma série de debates dessas relações, até que ponto podemos inserir a nossa questão indígena dentro, porque hoje tem toda uma questão de leis e regras, e até que ponto da parte de fora também há que ter essa compreensão do modo indígena. Então, é uma discussão bem grande e que com certeza eu vou passar a questão do contato do grupo para ele, para a pessoa, para a gente poder também, junto com vocês, estar fazendo esse diálogo, porque eu acredito que é bem importante que é esse processo de formação, porque muitas das coisas não estão na lei e a gente hoje está tentando fazer essa discussão para poder dar essa abertura e também criar novas regras, novas formas, mas com o nosso modo indígena de ser. Seria isso. Obrigado. Tá legal, Márcio. Manda para nós que a gente divulga para todos que fazem parte da rede Estudos GenoSul. Tá legal? Tá bom. Vamos lá, pessoal. Um grande abraço. Se cuidem. Valeu, hein? Obrigado. Então, vou dar um recado para todo mundo também. Vou mandar um material pelo e-mail, que é um material que eu conheci hoje pela manhã, que é uma cartilha elaborada pelo Cine, que apresenta uma cartilha sobre direitos indígenas perante o direito. Não sei se vocês já conhecem isso. O Florento estava junto. Uma cartilha em quadrinhos dos caigang diante do direito. Então, uma coisa que eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp. No WhatsApp, não. No nosso e-mail do grupo. E já é todo um outro assunto. O Márcio chamou a questão da criança, que é um super assunto. Tem esse do índio encarcerado, que é um outro super assunto. E a gente, para não acumular... Todos os assuntos são interessantes. Por hoje, a gente fica aqui. Muito obrigado a todos. Fechando aqui. Vou parar a gravação. Daqui a duas semanas estamos juntos. E... Eu estou lendo. Já está lendo.